O Celute, a DEP hoje faz para, de certa forma, para a construção de uma, e a gente ter sido bastante entrantes nesse mercado, e como não tinha, a gente tinha bastante dificuldade de buscar parceiros e empresas especializadas para fazer toda a construção de uma usina dessa, mas a DEP inovou como indústria, saindo um pouco da sua essência, que é a fabricação de equipamentos, trabalhando no fornecimento de serviços para a gente poder buscar trazer esse mercado, fazer ele acontecer num momento em que a gente não tinha muitos, a cadeia de serviços ainda não estava bem desenvolvida. Então, a gente faz o IPC dessas usinas, que é a parte do projeto, o básico, o executivo, as minas, a área de procuramento, suprimentos, compras, logística, armazenamento, tudo isso fica sob responsabilidade nossa, e a construção propriamente dita, que são as obras civis das plantas, e basicamente nessas plantas, a questão que mais nos preocupa e que mais é o objeto de avaliação é o tipo de terreno, de uma forma que vai ter que ser feito a instalação de prédios, acessos, o tipo de terreno, estudo de solo, profundagem, necessidade eventualmente de uma boa drenagem em todo o leal da planta, assim como o gerenciamento, a vantagem mecânica e elétrica e o condicionamento. É o que a gente tem apresentado, a gente compõe o nosso IPC, né? E apresentando aqui os equipamentos que compõem essa planta, basicamente os módulos fotovoltaicos, né? E hoje em dia o que mais a gente tem buscado e tem sido melhor, porque a gente tem utilizado de módulos e fotovoltaicos, e o resto dos equipamentos, a maioria deles, velhos, equipamentos elétricos, assim como o trevo, a estrutura metálica de movimentação, sistemas de escada, CFPB, sistemas de monitoramento de estação meteorológica, e equipamentos de subestação, linha e transcrição, a própria conexão da concessionária, tudo isso a gente entrega ao cliente. Outro tipo de serviço que ainda não tem sido muito falado, é o serviço de operação de manutenção, que depois que a gente instala esses sistemas, seja que sejam residenciais ou de grande porte, apesar dos sistemas fotovoltaicos requerem bastante, menos manutenção comparado a outro tipo de sistema de estiração, naturalmente é uma planta energizada que precisa ter intervenção e monitoramento de técnicos especializados. A gente fornece, assim como em plantas teóricas, a gente já faz isso já há algum tempo, a gente tem apresentado também esse tipo de serviço para o cliente, como uma extensão do serviço do IPC. Estou vendo aí a manutenção preventiva do monitoramento através do sistema de escada, que a gente fornece também de simbó, promovendo o diagnóstico e intervindo quando necessário, e também que é um dos objetos do nosso fornecimento de IPC, a garantia de geração da planta, então, naturalmente, a gente precisa, a partir do projeto, recendo a planta, a gente inspeciona alguma quantidade de geração e ela deve ser acompanhada pelo nosso serviço de olhamento. Falando um pouco dos nossos produtos, basicamente, o inversor é o capuchete dos nossos produtos em um produto que é desenvolvido pela BEP, para plantas elétricas de geração apontada. A gente, é o principal produto que nos leva a fazer toda a construção dessas plantas, distribuir esses produtos nas plantas. Nós temos aí um produto de inversores centrais em 1.000 volts, 1.500 volts, e a linha de 1.000 volts já é com refrigeração à água, água-água, que é um sistema muito mais compacto, e os sistemas que hoje a gente tem instalado estão com inversores de 1.000 volts, que vão de potências até 2.000 kW, e a linha de 1.500, nós temos de 2.000 até 3.000 kW. E, para atender os inventadores, pequenas usinas, eventualmente, até usinas de grande bosta, também podem estar, a gente vai fazer sobre esses crimes, mas também oferecemos aí, para a área de gestão distribuída, os equipamentos que são construídos em plebe, podem ser instalados ao tempo, os nossos inversores e todos os equipamentos que são de fabricação velha, apresentamos o código Finan, que proporciona a possibilidade de financiamento que existiria BDS sobre o Rio Nordeste, que é para qualquer banco que esteja vinculado ao BDS. O sistema escábia, falando um pouquinho, é bastante importante para a questão de monitoramento da planta, informação de geração, de estação meteorológica, uma série de relatórios podem ser gerados para o próprio acompanhamento da planta que a gente vai monitorar. Aqui é uma lista de alguns projetos que eu vou listar agora com algumas fotos e fazer alguns comentários. Esse primeiro é um dos projetos que a gente conheceu, um dos projetos que a gente conheceu na época de grande bosta, em meta, hoje a gente já fala em projetos de 100, 120, 150, 300 megawatts. Esse é um projeto que tem uma peculiaridade interessante, é um projeto que a gente chama de híbrido, pouco, pela questão que ele está conectado, ele não está conectado à rede elétrica, de distribuição, ele está conectado a geradores de risco, então, uma questão interessante, o benefício da ponte solar para esse tipo de sistema é a economia do consumo do diesel, que é em função de um sistema de monitoramento específico que faz o controle dos equipamentos diesel, de geração diesel, como a solar, proporcionando a otimização da ponte de diesel. A gente forneceu um sistema de VD 300 kW em um lado de uma fazenda, algumas características interessantes nesse fornecimento, que não é tão comum hoje em dia ainda, mas é objeto de estudo por muita gente, é a questão dos módulos que caem próximos à água e você ter uma performance de refrigeração dos módulos superior à que a gente tem quando a gente instala sobre o sol. A gente forneceu também sistemas, equipamentos, a gente forneceu sistemas completos para a agência da Caixa em São Paulo, em Distrito Federal, totalizando 3.3 megabytes em várias agências, com 24 agências, mais um projeto, com 24 agências, no Ceará, Maranhão e Alguém, Sistema de Sportbox, no telhado. Estamos tendo um fornecimento para a agência do nosso processo de duas plantas de 5 megabytes, também com módulos de suplante. Um sistema lá na nossa casa, no Zaragoa do Sul, de 150 kW, num teatro que a gente tem. Este é um sistema P&D da Petrobras, com módulos de alta concentração de radiação do Petrobras. Este é um projeto interessante na USP, que a gente tem entre os três tipos de estrutura metálica fixa, que são em telhado, no estacionamento e sob o solo, com versões centrais. Este é um outro projeto que a gente fez a instalação, que a gente forneceu em um terreno de Noronha, em 422 kW. o pessoal da CELF, que ficou tão interessado em promover um novo projeto, de 550 kW, que a gente tem um terreno de Noronha, que a gente tem um terreno de Noronha 2. Este é um projeto que a gente forneceu indicamentos, eletrocentros, chamadores, e string boxes, em Porto Rio, com uma planta de 60 megabytes. Esse é um dos primeiros projetos que muita gente trabalhou, que é um projeto do P&D da TractBel, hoje ENGIE, de 3 megabytes, com uma variação entre tipos de módulos e tipos de inversores. E junto com ele, a gente tem instalado um aerogerador da WEB também. Falando aqui do estado, temos duas plantas em construção, de 62 megabytes, e aqui podemos, falando em construção, algumas unidades energizadas, são fotos aí da construção da planta. Temos a JIC Malta, essas fotos até já estão um pouco desatualizadas, desatualizadas, do meu colega Seruti, que é nosso cliente. Ele vai detalhar um pouco mais essa planta, que também está sendo construída aqui na Paraíba. E o nosso próximo projeto que a gente negociou com a próxima regia, 32 megabytes, em Ternambu, ele está em fase de projetos, compras e mobilização. E agora, para finalizar, eu tenho um vídeo de corelas institucional que eu achei interessante, que vai mostrar uns benefícios. Eu tenho um novo para o primeiro passo do Brasil. Eu acho que a energia é renovável, porque a gente está a água, a escasez da água. É feroz, né? O Corema deve conhecer como terra das águas. Hoje, a gente está há sete anos no cedo, é promovado, né? o Corema não é mais terra das águas, o resto é a sua humanidade, a humanidade é a humanidade e o Estêvão Marinho está com sua capacidade de dormir e a energia renovável só vem a melhorar. A gente tem que pagar por isso, né? Qual é a sua do que é isso? Muito obrigada. Eu tenho que estar fora. uma das coisas positivas na geração geórica e solar é que os grandes recursos de sol e de vento eles estão na área do país que mais necessita investimentos em infraestrutura que é a modesta. Nós fizemos o primeiro projeto de 30 milhares, são 92 mil módulos solares com solicitação em 2007 uma obra complexa mas é uma obra que até ele está aprendendo. O problema que tem aqui é o mundo que tem aqui é o mundo que tem aqui favorável para somar mas você tem outras coisas que atraem a necessidade de ação alta facilidade de proteção cada instigação de 30 milhares para isso todo o mundo que tem aqui é o mundo que tem aqui o cc o professor até a conexão e a conexão quando for porém são fabricados para fazer quase 100% de ventos de pacotes de conversão de energia e a gente pode destacar a falta do que passam as vezes a gente trabalha mas a senhora não é uma senhora nada é isso que eu queria a ideia de a gente mostrar um pouquinho da VED nessa área de energias inováveis muita gente conhece a tecnologia de equipamentos elétricos motores e estimadores mas hoje a gente já é bastante referência o acontecimento de usinas eólicas insolares e de alguma forma a gente tem buscado junto com as associações a Tade Solar a BGB comentar mais esse mercado esse negócio que assim como todo mundo acabou aqui é uma grande tendência mundial para qualquer qualidade de desenvolvimento a gente precisa é necessário o aumento de consumo de energia e a gente e o grande recado é o caminho é a gente buscar a diversificação das fontes então a gente não pode definir uma fonte ou outra em função de uma ter algum problema ou outro o cara faz a fonte vai ter seus energícios e vai ter suas malédias no vídeo até o que não mostrou mas essas usinas elas podem oferecer algum tipo de atenção algum movimento mas ao mesmo tempo a gente compensa isso a gente procura fortalecer a região colocamos incentivos colocamos benefícios aí nas prefeituras serviços aí para as cidades de uma forma que traga um pouco mais de desenvolvimento para essa região que ainda é bastante carente de infraestrutura então espero que tenha felicidade um pouco para vocês e como a BEP está presente nessa área de inováveis e agradeço a atenção de todos a BEP 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 e MSS e MSS e e idos e e compartilhar um pouco da sua poquinha de trabalho da sua camin , de na na Paraíba, enviando os aeronaves, como foi o iniciado no início, na lei da nossa. O colégico, meu nome é Márcio, eu venho a seguir o trabalho desses exercícios de plantação de usinas viradoras inéditas da área renovável. Eu comecei em 2005, no Rio de Janeiro do Sul, com a plantação do barco de óleo de biotógeno, com 150 mil dólares, e desde então, continuo com os aeronaves. A apresentação que eu trouxe hoje para a nossa comunidade, ela vale passar um pouco do que é a própria empresa, e mostrar também a usina sobre o local e que é um vínculo que mal. Então, a própria empresa é uma empresa que eu vi a área, no final do dia 17, eu sou o segundo funcionário da empresa, primeiro que tem uma arquitetura, que é o Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro, e é uma empresa que tem um objetivo de plantar projetos de energia renovável, desenvolvidos pela PinoCartel, que é o público de investimentos a qual nós somos vinculados. E a ideia da empresa é utilizar o meio multidisciplinário para, por segurança, com o espaço de funcionários nativos, e, de todas as formas técnicas, implementar as vidas fotovoltaicas. Hoje, no nosso portfólio, nós temos somente as vidas fotovoltaicas, que é o movimento de segurança e tudo, mas nós não temos nenhum tipo de discriminação corrente, então, a empresa, como eu comentei, começou em 2017, ela fez a aquisição dos projetos de PinoCartel, que, com a empresa do PinoCartel, vamos abrir aqui de uma pessoa, no município de PinoCartel, de Mondado, é o outro parte, e, na sequência dos acontecimentos, a gente começou a implantar a PinoCartel, como eu e a empresa, e, na sequência disso, passamos pela atração dos projetos brasileiros, e esses três projetos foram enviados da palavra do Júlio Alexandre, do André, que foi muito dos projetos, e, ainda, eu espero que, na próxima, inclusive, a gente possa falar, também, do contrato de Sobrado, que é o quarto, que está hoje em negociação, tá? Então, ao final desse ano, a nossa, o início de 2019, a empresa atingiu a maturidade, atingindo, aproximadamente, 60 mil a mais de tempo, de cozinhação com o PinoCartel, instalada no Brasil, em três estradas diferentes, na Paraíba, na Bahia, e no estado de Pernambuco. Como eu falei, o Henrique Malta fica no estado da PinoCartel da Paraíba, apresentando o professor, Esmeralda, Pernambuco, no município de Agostina, fica colado em Caruaru, e o projeto de administração, em fase de negociação do EPC, fica no município de Carta Malta, a cerca de 700 quilômetros de vazio da Bahia. Colocando um dos projetos, é, Angico, que é o Conferno de Muita Pombada, no Paraguai, na Bahia, em Malta mesmo, na Bahia, na Bahia, na Bahia, na Bahia, na Bahia. Tão um ano, eu pedi, a parte desta lá, era a gente de Malta, da Mesa do PinoCartel da PinoCartel da PinoCartel, Sobraram as referências de 35 mil e 26. Alguma curiosidade sobre os filmes que podem discutir na sequência. E queria mostrar mais um pouco sobre o emprego. O nosso filme tem, todos nós, uma experiência boa na área de renovados. Hoje o filme já atua há mais de 15 anos nessa área de renovados. À esquerda, sou eu, como presidente de plantação. Que é uma parte da administrativa bastante forte. E o PSMS é um papel na área de segurança do ambiente. E licenciamento, até o projeto profissional. Na nossa estrutura organizacional, que é o que nós atualizamos. É uma questão que foi a partir do mar do interior. 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 Ela é formada pelas quatro espécies que hoje fazem parte do nosso portfólio de projetos. A partir do mar do interior. Essa é a de rica, o mal do interior e o sobrado. Então, indo um pouco da teoria. E da organização da empresa. O passo seguinte é apresentar. A implementação dos projetos de rica e o mal do interior. Isso aqui é a parte mais interessante. Essa apresentação. A apresentação é pessoal dela por imagem e fotografia. Para que a gente possa mostrar na prática. Como é que a gente está implantando essas coisas. Acho que é importante colocar aqui. Eu coloquei também a situação. Reforçando essa cozinha. Estão sendo implantadas. O poder do negócio qual é. É que nós somos uma empresa. Nós temos juntos. Nós temos dois contratos principais. Um contato principal. É um contrato do IPC. Que foi o produto do Brasil. E esse é um IPC com a PEC. Nosso fornecedor. Municipal. Nós temos um segundo contrato. Também é importante. Um contrato do IPC com a PEC. Que é de engenharia de modernidade. Nós contratamos sete ou outro engenheiros. Que estão colocando-se de enteus de montão. Passando o motor tecnológico. E o motor da programação e planejamento. Como eu comentei. Então a gente tem. A prova. Seria as SPR. Dentro do IPC. Contrato com a PEC. E a parte também. A gente tem a PEC. Como principal fornecedor do IPC. Não esquecendo que a gente também. Tem um contrato institucional. Para a parte ambiental. Com a Promina. Que é uma empresa aqui. Que é uma pessoa. Que presta todo o serviço de relação. Com o nosso sistema. E lá. O estado de Copaculpa. Trazendo relação. Com a CPR. Que é uma empresa. São valores ambientais. Que a gente tem. A subordinação. Aqui é o conjunto. Da. Da. Nós temos. Nesse momento. Nós temos. Mais de 500. Pessoas. Trabalhando. Na nossa obra. Começamos. Com 32 pessoas. Hoje. Passamos da marca. Estamos perto da marca. De 600 pessoas. Trabalhando na obra. Já tem. Um pequeno distinto de mobilização. Nós temos. Há 12 meses. De finalização da obra. A gente tem. Em termos de equipamentos. Nós também tivemos. No início. Temos. 104 equipamentos. Temos. Escavadeiras. 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 Tem. 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 700 desenhos já foram produzidos e estão sob controle da nossa engenharia de propriedade. Esses desenhos já são produzidos pela equipe da PEC e de terceira da PEC, protetorista da minha distribuição, ou protetorista do meio de proteção. Projetos que têm que ser aprovados para a energia, os projetos que têm que ser aprovados para a nossa engenharia. É um volume de informações tão grande que demandam um sistema especial para isso. Esse é o próximo slide do nosso computador, o próton, o InovaM, para demonstrar a oportunidade que a gente vê com isso. É uma etapa importante e não se deve fechar a segunda etapa. Uma vez começaram a fazer um distribuído de ferramanagem, a gente tem um índice das obras de ferramanagem. Aí sim, à esquerda, é o bloco solar do Egipo, onde a nova ferramanagem começou. E aqui eu vou demonstrando alguns equipamentos que foram utilizados, como caminhões, descavadeiras, descavadeiras para toda a esquerda, que são D6, e além de outros equipamentos que são utilizados. Na sequência, uma vez o campo solar, ou a área que vai ser instalada a usina, ela já está liberada, a gente divide as usinas em campos solares. O Egipo tem oito campos solares e a Malta tem oito campos solares. Uma vez que você está liberado, cada uma dessa, a gente tem a oportunidade de mostrar a tomografia em frente, que o pessoal que faz a gravação das estátuas, eles vão marcando a serena a produção dessas estátuas, e com a máquina, o pessoal vai fazendo as furações, e depois bota essa área no refúrio para poder fazer a completagem. Com a vez, tem também as marcas montadas, se parte com o movimento de ANSEN, sai do solo, sai da área geotécnica e entra na área eletromagnetora. Essa área, ela vem uma área principalmente em Colombo, é uma área bastante volumosa, porque são milhares e milhares de parafusos que são colocados. Para vocês terem uma ideia, cada um dos campos solares são 96 desses tracos. Esses tracos são essas estruturas de tracos. Cada um deles tem sempre menos baraturas. É uma panela que levanta um volume de controle bastante elevado. Então, com a dedicação, tem que ser bastante também cuidada. E o controle tecnológico começa a ser muito empoderante, no sentido de que nenhum desses baraturas pode sair sem o toque definido, todos eles têm que ser controlados. Então, aí é uma meta de produção e de engenharia muito importante. Na sequência dessa atividade, a gente tem a montagem dos módulos solares, que é onde a usina começa a ficar com o aspecto final dela já, ela tem uma cara de usina concluída, como se fosse os módulos solares. E na sequência disso, a gente faz a união dos tracos e dos kickboxes, que não são montados aqui, mas são as tinhas desse tamanho, e as coisas todas começam a ficar com o aspecto final. Uma vez que essa energia toda é absorvida do Sol, que passa pelos tracos solares, a gente tem a energia em cima, os elétricos centros, ou os espaços da onde são estados elétricos, que são os inversores para lá. Cada uma delas tem dois inversores de 2700 bares, e um bom, que é o que nós estamos fazendo, obviamente. A esquerda em cima é a base civil onde esses elétricos são colocados. A partir daí, a energia vai fluir de 34,5 kV para a nossa substração, através da energia de médio, que está nas portas inferiores, a esquerda e a direita. Essa energia fluiu através da energia de meditação, de 34,5 kV, ela vai ser direcionada para a substração corretora, que nós estamos chamando de substração álgico, e ali nós estamos com a transformação de 34,5 kV, uma vez que ela está em 6,9 kV, e ela sai da nossa substração através de uma lenda de condição de alta voltagem, em 9,9 kV, que está abaixo da direita, até chegar no meio de conexão de energia. Se tem conexão, então a energia está no nosso sistema de condição de faturamento, e a emissão lúmeda, que fica na substração corretora, a emissão lúmeda, que fica na substração de uma álcool da energia, é onde a energia foi, e é para ser utilizada pelos consumidores. Finalmente. Aqui uma nova área da urina pontovoltaica de Angico, no canto superior esquerdo, é o G1, e de lá para cá é o G1, dois vezes até o 6, que é a linha toda da urina pontovoltaica de Angico, e os 6 pimentos planos solares. Aqui, ainda não vamos falar dos módulos pontovoltaicos, é a área destinada à urina pontovoltaica de Malta, naquela região superior, e aqui na região da acidização, nós temos a... nessa região da acidização, nós vamos ter a usina, a parte do canto solar número 7, e o 8 da usina de Angico, e o 8 da usina de Angico. Por último, aqui nós temos, aqui, a usina de Angico, que olha aqui, aqui tem uma cidade só, e aqui nós temos a área destinada, a usina da profundidade de Malta. Eu acho que, além de gerar energia, existe um outro aspecto que eu quero levantar e colocar todo nesse momento, que são os projetos sociais que a gente consegue desenvolver com as comunidades, quando se chega a uma obra dessa onda, numa comunidade que o interior do estado. Nós fizemos três projetos sociais na Malta, em qual a história de futebol já está completitada nesse projeto, depois nós falamos com o projeto de dança na praça e o concurso de lideração. Dança na praça é um aspecto cultural interessante, porque a praça, ela veio de um bom grupo para a estrutura da época, como o Niemeyer, do Rio de Janeiro, e o Niemeyer, como sempre, desenhando o Guadalajá com a praça, e a praça estava hoje construída. Então, o pessoal nos pediu que um projeto que pudesse ter relação com a praça era muito importante. Nós fizemos um projeto de dança na praça. Com a estrutura de bondada, nós também temos a realização também, nós também temos de futebol e nós também de capulha. Aqui, algumas imagens que nós fizemos na entrega das chuteiras e dos ricos, para os alunos pessoalmente de futebol, e aqui foi a primeira aula de futebol que o pessoal fez, eu fiz bem, jogando os uniformes do Arras pela prova. Então, é isso que eu tinha a mostrar, basicamente, a informação das urzinhas, a pergunta da exposição, e agradeço pela atenção de todos. na sequência, e como a gente está passando um pouco na hora da programação, talvez nós, a gente está abrindo, só para uma pergunta muito rápida, e qualquer consiga, além desse, desse, que vocês perguntam, para poder explicar o que eu quero aí para os nossos convidados. Alguém tem alguma pergunta que eu já aprendi a fazer? Então, vamos para a sequência, tem alguma pergunta para o Sr. Jamona? ou para o Sr. Jamona? Eu perguntei, pode lhe omito por um posto, agora, não existe present aqui, por que eu vou dizer, não existe muitas coisas, e a prova. É claro, isso que os pessoas, que podem eles já começaram com esses projetos sociais, né? Eu já fiz trânsito em um, por exemplo, em um, em um, em algum lado, ou em um, em um, um, um curso reduzido a ser. Então, na verdade, a nossa energia produzida lá na fotovoltaica é entregue à energia. A energia da água produzida a energia conforme o consumo local ou o consumo estadual. Ela não tem mais responsabilidade com a comunidade. Isso também é a energia do enteão, não é geração distribuída, é geração centralizada. Então, só uma questão, qual o benefício da energia produzida? Antes de falar, produzida, vitalizada, como vocês estão chamando, para a pessoa que mora em Malta, em Angico, o morador que tem energia caríssimo para pagar, é essa questão que é de um compromisso. Eu sei que isso é a percepção de que a gente quer isso, mas a gente tem que refletir sobre o benefício que está se trazendo da sociedade, do ponto de vista de energia solar e de energia proveniente da agregação fibral do mundo. Mas como o benefício livre é que a nossa sociedade é tão comprida, principalmente no momento, durante o mundo, é só a muita distância. Porque tudo o benefício social, um elemento, uma dança, uma praça, já faz o dia a dia. Então, se o professor tem que pagar a energia da alta, para estudos da teletroméstica, as escolas que estão em aula, hospitais e tudo mais. Queria saber qual o benefício de estar dentro da sociedade. Como a minha resposta viria mais no sentido, esse é um viés político e regulatório que hoje nós não temos. Eu concordo com o que você está dizendo nesse sentido, mas dentro do papel que hoje eu adiciono hoje, como a gerente pessoa que conversa em Lina, eu poderia responder da mesma forma. Nós temos, hoje, na área de 600 empregos, uma cidade que tem de 500 anos. Mas isso, o benefício social é indutido nessa perspectiva, que eu acho que é bastante válido. Mas, infelizmente, eu não posso privar algum tipo de benefício nesse ponto que você está colocando. Então, estou na sequência. Eu chamo a Lina agora para o baratimento, para a presença de uma ação. A gente pode pedir também desconfiança. A gente pode pedir também desconfiança. Obrigada. 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 Recicita com a Lina. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou convidado aqui para falar um pouco sobre a nossa empresa como alunos de igreja aqui da Universidade Federal. Eu fico primeiro ali no momento do João Riado de poder estar aqui em meio das grandes empresas, grandes empresários que atuam no setor tanto na parte de geração centralizada quanto na distribuída. E aí a gente veio falar um pouco da nossa história, da nossa caminhada, que é uma empresa que nasceu aqui na Universidade Federal e a gente está avançando aí e cresce bastante. Eu sou o Bairro Silveira, como eu falei anteriormente, engenheiro medicista, formado aqui na Universidade Federal, planta da casa, posso dizer? E junto comigo iniciou o projeto o Rafael Camilo, que é meu sócio, também filho da casa, planta da casa, engenheiro medicista. E para iniciar, queria bater nessa tecla aí da realidade do ensino superior no Brasil. Quando a gente decidiu iniciar essa empresa, a princípio a gente estava na Universidade com uma alunos aqui de estudantes e a gente teve, tanto eu quanto o Rafael, uma certa ligação com essa parte de empreendedorismo. a gente estava voltando apenas para trabalhar ou seguir para carreira acadêmica ou trabalhar na indústria. E tanto eu quanto o Rafael, a gente procurou um caminho diferente do que normalmente se procuram. E aí a gente teve alguns problemas, algumas barreiras para a gente enfrentar. Eu vou iniciar por essas e depois falar como é que está a nossa empresa hoje, como é que a gente se comporta com o mercado. A falta de experiência prática foi uma grande barreira que a gente enfrentou no início. Como a gente estava centrado aqui na Universidade apenas na parte teórica e um curso bastante árduo, a gente se limitou a conhecer e ver de perto como é que funcionava o mercado. Então a gente confessa que tem muitas falhas durante esse percurso em que na Universidade, mas que a gente teve que ir à luta para tentar vencer essas dificuldades que a gente tem. Então foi uma barreira que lutou um pouco dessa nossa caminhada e que a gente teve que melhorar. Um pouco de contato com as empresas nos deu algumas dificuldades com relação a conhecer como é que funciona uma empresa de verdade. Então a gente barrou como é que começava uma empresa, como é que funcionava uma empresa, como é que geria uma empresa, como era o protejamento de uma empresa. Então isso tudo a gente teve que desenvolver sozinho e com a ajuda de professores como o Edna Macedo ali, que nos incentivou bastante para iniciar essa caminhada com total apoio dentro das dificuldades. A gente barrou também uma parte do preconceito. Quando a gente fala nesse tema de preconceito, sempre vem racismo ou alguma coisa do tipo. Mas o nome empresarial em si, quando você atua diretamente com o cliente, mais de perto, você tiver um pouco de preconceito. Porque na realidade de negociações, como a gente atua na parte de geração distribuída, a gente participa de negociações diretamente com certos empresários. E aí muitas vezes, quando a gente não sabe o perfil do cliente que a gente vai visitar, ele acha que a gente está querendo passar por ele alguma coisa e ganhar em cima dele, de um empresário que alvisa lucro, apenas a parte de capital e não pensa no paralelo de questão de investimento. Tudo isso que compõe essa parte de fotovoltaico atrás. Um tiro no escuro. Falando um pouco de como a gente iniciou, retornando, a gente procurou durante a graduação, participar em curso de profissionalizantes, tanta parte de gestão com um técnico projeto de energia solar. E eu me recordo bem, em um discurso que a gente participou, que o cliente, o gestor lá do curso, falou que energia solar não havia uma empresa. por exemplo, estadual, num foco com energia solar, não iria levar uma empresa com crescimento. Você teria que trazer o fotovoltaico como algo para galera, uma empresa que já existe. Então, para ele, era um tiro no escuro que a gente iria dar. até falava lá que a gente iria, que iria focar a empresa para o fotovoltaico, trabalhar com geração distribuída, desde residencial até a parte empresarial, projetos até ciclumérica. E aí, a frase lá que marcou muita gente que estava querendo sair da graduação e entrar nesse mercado de empreendedorismo. a gente estava com todas as dificuldades, vários problemas que a gente entregava no início. E uma pessoa que está gerindo, passando para você falar que a empresa não vai dar certo, já era uma batalha muito grande que a gente tem que enfrentar. E aí, a gente começou, no início, em 2016, final de 2016, início de 2017, a ajudar a partir de gestão da empresa, do planejamento, como é que a gente deveria atuar, qual o segmento que a gente poderia fechar para sair o primeiro projeto da gente. A imatulidade também que talvez a gente tenha, com pessoas de outras pessoas, quanto o Rafael, de estar levando esse projeto de investimento que a gente tem na parte de placa solar, de 25 anos, de 10, passar isso para ele com insegurança, sem ter um tanto de subsídio. valor do povo da gente. E a gente investiu bastante nessa parte de gestão e planejamento da empresa. Então, para sair do primeiro projeto, a gente decidiu segmentar cidades do interior da Paraíba, que era nosso foco inicialmente na Paraíba. Então, a gente buscou cidades que tinham um pensamento diferente das outras. cidades que gostavam de inovação e saíam na frente, até mesmo na capital indiana determinado nicho de negócio. E a gente decidiu entrar nessas cidades, fazendo o nosso nome nessas cidades, para poder começar o nosso primeiro projeto. A parte de gestão da negociação, como eu falei, foi uma barreira que foi bem complicada no início. Por quê? Eu me recordo até de um cliente que disse que a gente foi visitar, e devido à falta de gestão, e de estudar o perfil de cliente que a gente ia atuar, a gente impara um pouco na parte de negociação. como é que a gente ia atuar com cliente X, com cliente X. Existem clientes que já conhecem a tecnologia, que já sabiam de inovação, também procuravam, sabiam, estudavam. E talvez a gente não acharia um planejamento para eles, um plano de negócio, um investimento, e ele abraçaria a causa imediata. Paralelo a isso, também existia aquele cliente que achava que a gente ia enrolar ele, e não era algo seguro para ele, e a gente só queria lucrar em cima dele. Então, teve o Sr. Carlos formador de negociações das primeiras que a gente iniciou, e por causa dessa ineficiência, essa falta de experiência na negociação, a gente não decolou com esse negócio, e vinha um pouco esse primeiro projeto piloto que a gente ia iniciar. Então, outro caso também que a gente recorda, era um cliente que a gente foi apresentar, ele vinha donando um supermercado, e a gente foi apresentar uma proposta para ele, ele realizia a conta, ele tinha uma demanda contratada, a gente iria deixar a ideia dele pagando a demanda contratada, e ele foi perguntar se a gente estava querendo vender alguma coisa legal para ele, se era um dado. Então, a gente teve o que explicar para ele, a falta de conhecimento que existia antes, realmente dificultou os certos clientes, que não vinha tanta certa informação. Então, um evento como esse é imensamente importante, tanto para disseminar, hoje eu estou notando que o setor fotovoltaico está em ênfase, está crescendo bastante, tá? E pessoas como existiam, como foi no início, como esse, estão cada vez mais difíceis de a gente se encontrar. Sempre quando a gente leva, vai apresentar um propósito, um projeto, o cliente já sabe muito depois, ele tem uma dúvida, uma coisa ou outra, a parte de legislação, o quadro do Google, etc. Mas achar que não é investimento, achar que não é bom, essa alternativa, ele está diminuindo mais graças a esse evento como esse. E aí foi o nosso ponto de virada, o nosso primeiro projeto. Graças a esse planejamento, essa gestão que a gente fez para entrar em cidades menores, e estar com o desenvolvimento, por exemplo, uma cidade que atuava apenas um ramo texto. A gente chegou lá, porque a gente viu, tem vários palcos que são cidades pequenas, e a gente poderia sair com o nosso primeiro projeto, e ganhar o nome na cidade. Então, foi aqui que deu o nosso ponto de virada. Foi um projeto essencial, já pequeno, foi acho que 26 ou 28 placas, tá? E a gente levou essa proposta para ela, na verdade ela foi em contato conosco, querendo um interesse maior na parte de aquecimento solar. Ela era com uma piscina, e aí ela queria colocar o aquecimento nessa piscina, porque ela foi um posicionamento na casa, um pouco destruído e ladeada, tá? E aí ela queria usar, a família queria usar a piscina e não poderia criar muito frio. Então ela entrou em contato com a gente, querendo essa parte de aquecimento solar, e daí ela veio a proposta de aquecimento e fotovoltaico, de geração. E aí ela durou, já entramos em negociação, a gente conseguiu sair do primeiro projeto nosso, tá? E, até hoje, o que é um cliente satisfeito que a gente tem, mandou um relatório comercial de reação. Foram, além de um cliente, uma baseira, uma rica que a gente tem, e nos ajudou bastante a crescer nessa região que a gente está atuando. E aí até hoje, acho que o projeto já tem mais de um ano funcionando, é uma satisfação total do cliente. Essa grande aposta que a gente fez de segmentar o nosso mundo de atuação em cidades menores e desenvolvimento, que apostava em certas inovações, nos fez crescer muito como profissionais e ganhar o nosso nome lá na cidade. Aqui tem alguns projetos que a gente já executou, tá? A princípio, como eu falei, a gente começou na Paraíba, porém, cresceu e disseminou um pouco, tanto para o Rio Grande do Norte quanto para Alagoas. E aqui foi um projeto que a gente executou lá em Alagoas, uma parceria com o Sidney, que é um parceria do nosso lado, da cidade, lá de Maceió. Foi na loja de material de construção em Ipanema. Ele foi até convidado por evento lá no Rio Grande do Sul. Ele conquistou o seu governo, tá? Ele foi debatido nesse projeto dele e ele colocou um monitoramento, colocou uma televisão lá dentro da loja de um cliente que não vai tentar a loja. Ficamos perguntando o que é isso, tem um monitoramento ali, tá? Na hora. E aí ele acabou buscando mais clientes para a gente, tá? Falando da tecnologia e disseminou muito. Hoje, lá no estado da Alagoas, a gente tem bastante obra, tá? Nessa parte de geração distribuída. Esse daí foi o nosso projeto piloto, e o nosso ponta-ferra, da senhora Tereza. Outro residencial aqui, que a gente executou aqui em João Pessoa, lá em Cabelero, tá? Um condomínio fechado. Esse aqui foi um útero que a gente executou aí, um projeto de 33,33 quilômetros pico. E é uma madeireira lá na Alagoas também, que é a do amadeiro. Ou seja, também é um projeto que não ficaria santo lá pra gente. Foi uma vitória. No ano passado, esse foi o nosso maior projeto. E aqui, a gente tá com três obras em andamento, e eu trouxe essa aqui pra gente pra conseguir registrar. na semana passada, que a gente recebeu o evento. Com relação ao nosso sonho, é crescer ao meio de chegar numa empresa do nível dessas que apresentaram pra gente hoje. E um nó que interessante que a gente trouxe, que a gente quer conquistar, é trazer a capacitação dos nossos contornos aqui na Paraíba. Quando a gente iniciou na empresa, a gente parou com um pouco de falta de treinamento de mão de obra. e aí a gente teve que procurar pessoas, passeios que a gente conheceu em workshop, em curso de outras cidades. E aí a gente teve que trazer faladores, do Paraná, por exemplo, pra poder executar obra junto com a gente, por causa da emissão em segundo e obra aqui. Então, a gente buscou capacitar pessoas daqui, tá? Pra crescer, pra incentivar o mercado local. E aí a gente, a nossa ideia, foram essas primeiras aulas que a gente iniciou, foi trazer pro menos uma das pessoas que já trabalhavam com a obra, que é desde 2008, e também foi trabalhar com o Solar. E capacitar um pouco pessoas que tinham aquele curso básico, mas que tinham muita dificuldade quando chegaram ao RH e fazer a obra. Então, a nossa ideia foi incentivar esse mercado, colocar equipes de montagem pra acompanhar essas pessoas que já tinham uma certa eficiência no negócio e gerar emprego, gerar economia e se puxar. Então, eu sou o Bárcio Silveira, aqui na nossa área, o sócio, a gente está à disposição, e agradecer bastante a oportunidade de falar com a nossa empresa. Aplausos A gente vai se deixar uma presença de trabalho aqui hoje, e uma pergunta rapidamente, se a gente for uma missão, e se a gente vai fazer um contato para frente, vamos ver a diga-me? A gente vai querer a diga-me? Sim, eu vou lá. Eu estou com a diga-me. Todos os pandeis tragam um grande confidado de radiação. E a parte da aterramento, vocês não falaram aí, né? Uma outra coisa também, a gente vai entender que, Como é que fica a parte de absorção dessas radiações do ser humano? Porque a gente tem a parte do cérebro e a parte do coração que tem certos valores vitales, né? Então, isso faz radiação para nós? Não, com relação a isso, não existe esse medo, esse problema com a placa, né? Que você não tem nada que iria praticar o salário, tá? Com relação às placas, isso tudo que a gente faz é quase o consumo do cliente. Quando a gente leva uma proposta para ele, normalmente a gente faz um escudo do local, faz uma inspeção da residência ou da empresa dele e vê como é que é o histórico do consumo dele. Como é que ele se comporta, o nosso projeto vai de acordo com o que ele já normalmente executa, claro que com a margem, a margem, enfim, sempre detalha isso com o cliente. Não, eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo que o paranálico, com o cliente, através de ação, não, claro. Para essa parte de proteção, como engenheiros, a gente sabe que para executar o projeto, não é só colocar as placas e instalar o investidor em qualquer profissional. Existe toda a parte de proteção. A gente tem que cuidar de fazer o agarramento, fazer uma área, fazer a parte de proteção do lado C.A. Então, com relação a isso aí, a gente teve o cliente imune a esse acontecimento de agro-proteção. É, o projeto que a gente faz já mata tudo isso. Então, agradecemos mais uma vez, papai. Muito obrigado. Na sequência, receberemos, então, Gustavo Malagori, representante da sua agro-inistria e, por favor, a gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora. Aplausos. Aplausos. Bom, pessoal, boa tarde a todos. enquanto eles estão preparando aqui a apresentação meu nome é Gustavo sou engenheiro lá no Sol Energias Renováveis e nós vamos falar aqui um pouco sobre desempenho em geração distribuída quando a gente fala de desempenho sempre se reentendo a um dos conceitos principais que motivam a geração distribuída que é a questão da equidência energética mas a gente entende um pouco como isso funciona em termos de telhado de solo e tentar fazer um linto também com as discussões que aconteceram aqui pela manhã sobre o grupo dos representantes da NEL e tudo mais então o pessoal se eu ver no tema é sempre um grande prazer aqui na Balaíba eu tenho que consultar aqui um pouco de ideia Gustavo você poderia falar de alguns cases de sucesso eu acho que essa manhã a gente viu os números eu prefiro pensar que todas as 33 mil usinas que já estão instaladas são cases de sucesso a gente está inserindo a energia fotovoltaica de forma distribuída na nossa matriz e isso vem crescendo pouca coisa então eu prefiro fazer um desculpa o problema está está indo com o microfone e o pônica fazer tipo como recruturar um pouco lembrando tipo assim olha o primeiro texto de sucesso que a gente pode comparar então de fato foi a primeira conexão de geração distribuída que aconteceu no Brasil foi no ano de outubro de 2012 aconteceu na cidade de Rio Grande eu escutava o nosso colega falando assim a instalação pequena 28 placas 28 placas foi exatamente a primeira instalação que aconteceu que entrou na operação logo em seguida o maior que bacana em 2013 nós temos colegas do Instituto Federal aqui que hoje tem até o o IFA teve a primeira versão para começar a instalação nos institutos federais recentemente isso até desculpou no programa da ANEL de P&D e também isso começou a se espalhar pelo Brasil num dado momento começou a se entender também que alguém disse isso aqui várias vezes foi de importante o Júlio falou isso na apresentação dele é a gente também prioritizar as soluções então o pessoal começou a entender essa combinação do foco voltaico com o biogás por exemplo onde você tem o biogás você pode desbaixar no ar se fosse no sol caixa econômica também iniciou-se aqui foi o maior conjunto da América Latina dando um exemplo no total são 12 mega instalados o Júlio mostrou uma parte que foi feita aqui no Nordeste e em São Paulo nós fizemos uma outra parte em Minas Gerais e Goiás também esse total de 6.6 mega começou-se a utilizar as instalações de telhado comercial de baixa tensão isso é o levelizer do nosso top-energy começa a empresa está aumentando a gente tem solo caiu o preço do equipamento então começa-se a debilizar aí começam as instalações em solo até esse momento aqui até 2015 até a 4.2 então você tinha que fazer praticamente geração de um bacarco você não podia ultrapassar então a gente tinha até um certo limite mas isso começou a expandir acontecer em escala em solo um pouco maior e tudo mais e daí começa a expansão de condomínios residenciais instalantes em pediatos em casas geração junto à carga de potências maiores não somente do que estava 1 mega justamente por conta da Eurio 7 começou a acontecer também você tem um exemplo de uma planta de 1.6 mega a sede da Anel foi citada essa manhã o derivador ele passa a ser um exemplo vivo o que é essa existência energética o que é essa geração distribuída em alguns momentos a gente falou também a importância do testador armazenador então a gente começa a ter armazenamento baterias que são combinadas com geração como voltaica e para você poder entrar em horários que hoje são os horários de conta nossos às 6 às 9 inclusive para prestar serviço ancillar eu admitiu que existe uma forma assim de todo mundo como um devem inclusive a forma distribuidora porque ela tem como ser beneficiada a geração segunda sim e o último exemplo que eu vou dar aqui não dá problema nem porque eu falo ah isso aqui é é para mim que instala e tudo mais e um colega nosso se falou não o exemplo que tem ali a minha casa minha vida hoje a minha MRB que constrói empreendimentos condomínios ela já está aplicando os seus empreendimentos a pessoa já compra a casa e já vende a energia solar de conta voltaica na modalidade de condomínio e você passa a ter aquela energia já durante a minha vida do sistema bom então pegando aqui o danço um pouco para falar do meu entendo especificamente que a gente está falando do desempenho de usinas de conta voltaicas eu quando eu estava preparando eu pensei deixa eu tentar buscar alguma coisa de dados reais para o ano de 2017 em um raio de 10 quilômetros pegamos aí seis usinas distintas instaladas sobre o telhado e desempenho é o que? é performance mesmo é difícil como que essas plantas estão se comportando então nós pegamos o primeiro caso aqui essa setinha amarela aqui ela demonstra a orientação e o telhado tem sempre a orientação pela questão estética e tudo mais então essa instalação aqui já normalizada tá trazendo para a base de quilowatt-hora para o bate instalado ela chegou no ano de 2017 1,2 quilowatt-hora para cada bate instalado tem uma segunda instalação já gerou 1,3 mas essa instalação não deveria ter quedado mais do que isso a gente percebe que teve um momento aqui no mês de agosto da usina ficou desligada e o proprietário da usina que comprou a usina e colocou a online e contratou um OIM ou um olivar e não percebeu então isso levou a uma produtividade um pouco menor um outro caso 1,84 quilowatt-hora por bate pico a gente vê uma orientação praticamente para o oeste com fontes de compreamento e tudo mais e aí a gente vê um outro caso esse mais orientado para o leste que já vê 1,39 quilowatt-hora por bate pico esse caso aqui sim não integrado para o telhado mas orientado com inclinação ótima e tudo mais 1,47 quilowatt-hora por bate pico recordando que estamos em um raio de aproximadamente 10 quilômetros estamos em uma mesma cidade com condições diferentes de lhe de de telhado e finalmente no último caso que a gente tem uma geração de 1,54 quilowatt-hora por bate pico o que nos leva a crer que entre esses três casos nos leva a concluir na verdade existe uma diferença daquele que gerou mais porque gerou menos de um último porcento ou seja você tem casos que você pode dar gerar menos e por que que é isso nós estamos sob o mesmo sol porque depende das condições de projeto depende da condição de entorno e depende da condição também de operação e manutenção esse que é um caso emblemático também sempre na mesma cidade e ele começou com uma performance em 2015 de 1,53 quilowatt-hora de bate pico ou seja ele está numa condição ótima orientada para o norte inclinável de 18 graus perfeito só que um sistema também ficou instalado e nunca se colocou lá para dar uma manutenção numa manutenção em sentido manutenção no sentido mesmo de limpar ou mesmo de saber se o que a família está performando igual foi com a gente pelos aplicantes e por aí vai então o que a gente percebe aqui a gente percebe bem interessante que do primeiro do segundo ano ele teve uma redução de produtividade de 5,8% ora a gente sabe que o moto ele perde 2,5 no primeiro ano e a partir dali 0,7 de onde que vem o restante vem a variação de regiâncias de condição climática de um estudeiro depois passa mais um ano e ele diminuiu mais 6% ou seja então primeiro em terceiro ano em três anos de operação teve uma redução de 1,8% ou será que também o sistema se desconectou algumas vezes e o cara simplesmente instalou lá no telhado dele ele não olha o monitoramento e ele não fez uma contratação com o OEM o Júlio citou na apresentação anterior então a importância que é a questão da operação da atenção bom aqui são três exemplos em solo utilizados junto a estações de telecomunicações e tem três cenários aqui distintos um primeiro que você tem muita fonte de sombreamento você vê que tem a própria antena aqui o próprio muro então você vê que lá no 2017 também uma produtividade de 1,33% então ele está quase tão baixo quanto aqueles primeiros que foram mostrados mas a gente percebe que quando não existe tanto esse sombreamento você tem uma boa orientação uma boa inclinação uma ventilação você atinge a produção ótima para aquela região essa região do Bernanjo a produção ótima é um fator de capacidade em torno de 18% não é tão como o Alguia que é superior mas lá nós temos um lugar também uma região que está ali por baixo do coração é muito alta e por si só é justificada para a utilização então aqui eu procurei colocar quais são as vantagens e desvantagens se você tem uma usina sobre o telhado integrada sobre o telhado de recorte no mercado você tem um ponto que o real é o privado que ele é mais elevado natural você tem fontes de sombreamento é super natural você depois de instalar uma usina você vê um cara de agulha montar uma usina uma antena parabólica ou então um ar-condicionado e aquilo ali também leva a piora a perda de utilidade a ausência de O&M nos casos nós não podemos generalizar porque existem empresas e empresas existem clientes e clientes que acham que vão colocar isso aí vou deixar e vamos ver orientações e inclinações nem sempre adequadas porque você segue o projeto que existe ventilação nem sempre favorável quando você integra por exemplo dependendo do local você aquece mais a gente sabe que pode voltar em negócio de luz mas em negócio de calor nem sempre é possível realizar controles reativos isso é um ponto que foi falado aqui de manhã as distribuidoras comentam disso muito daqui a pouco eu vou chegar no próximo slide utilização de espaço socioso é sempre uma vantagem maior probabilidade de simultaneidade o que é simultaneidade? simultaneidade é a energia que é ferrada e que ela é consumida no próprio local de consumir então teve uma discussão alguma é ser lá porque tem que se pagar o filho depende nós vamos chegar lá se você coloca uma lâmpada da lente e você diminui o consumo dessa sala aqui você está conseguindo menos energia de pó mas nem por isso você alterou nada do filho existem muitos casos na minha casa eu nessa simultaneidade eu tenho 57% de simultaneidade o que quer dizer que tem 56% da energia que eu gero o consumo eu não passo pelo filho eu não passo pelo segundo ano na apresentação do Ricardo que é solar tinha um data center não sei se vocês viram do lado direito aquele data center ele é de 100 kWh ele nunca enjeitou 1 kWh na rede ou seja a ciência mercantil é pura então não tem porquê então a questão da simultaneidade ela tem que ser planeada se você tem cozinha sob o solo ou mesmo sob grandes telhados esse lá é um bom exemplo por exemplo orientar para o norte você inclinou ele direitinho aí você tem um real um curva de pique mais baixo por conta do grande escala é evidente você tem ausência de pontos de sombreamento se você basta fazer uma analogia quando você faz quanto a geração ser transada foi uma emoção agora se você entra direitinho você não tem com medo de sombreamento o oriental o monitoramento ele é permanente tem custo reduzido diferente realmente você pegar uma casa de 4 quilômetros e falar vamos levar lá nós vamos subir e tal e o cara vai limpar e cabra uma pia é um pouco distinto essa questão de custo você vai resolver um problema e pode estar jogando o outro isso tem que ser falado não adianta uma consulta primeira também e falar olha não existe isso aí eu pertei não é bem por aí você tem orientação para a integração utilizada em escola você inclusive pode usar o rastreador vocês perceberam que as grandes plantas da maioria usam o rastreador porque você aumenta a produtividade porque você faz o segmento no eixo de leste a oeste a ventilação é moderada você tem que garantir a segurança dos ativos é questão de segurança física do ativo a gente tem em casa de uma planta de 80 quilombates que entraram durante a noite e curtaram 10 quilombates ela não tinha uma segurança então a partir do momento que você tem concentrado e isso ajuda controle de reativos em sinergia com a operação da rede de distribuição o que eu quero dizer por isso quero dizer por isso que se a gente se comunica com a rede de distribuição existe como tirar o benefício de distribuição às vezes você pode optar por não trabalhar com o fator de potência unitária com a injeção de potência ativa e ter ativo ali e melhorar as condições daquele ponto ou seja possibilidade de atender sinais temporais e locacionais essas são duas palavras chave da questão da geração de distribuição bom então uma alternativa para melhorar o desempenho técnico e financeiro de usinas de pequeno porte residenciais e comerciais será que existe uma outra alternativa esse aqui é um exemplo esse é um exemplo foi mencionado aqui na parte da manhã que é um estudo da CPF que foi apresentado no seminário da ANEL que mostra a concentração de geração distribuída de pequeno porte em um bairro de Campinas Barão Verão aqui eu estou utilizando como pano de fundo um bairro de Barão Verão dizendo digamos que vai ter uma geração de 23 kW de 5 kW todas as usinas que tem porte instaladas sobre o telhado eu mostrei para vocês que nem sempre você tem garantia de que elas vão performar igual eu mostrei uma variação real de 21% e aqui tem eventuais pulsos bidirecionais na rede secundária está circulando ali esse estudo quando você tem ela é interessante ele mostra que na baixa tensão usualmente o pessoal da residência ele está trabalhando e ali sim você tem que estar na rede e dependendo de onde você vai concentrando um transformador de 40 kW de 45 aí você começa a ter pulsos direcionais e de fato isso pode gerar alguma tensão mais especial para o pai do distribuidor do ponto de vista financeiro isso aqui é uma análise de perda da seguinte forma se algum sistema de fato kW igual àqueles que eu mostrei e utilizando os dados da nota técnica da ANEL a 7 reais que eu acho que e se eu gerar lá nos 1.300 que eu mostrei no início mostrei por outro lado também que é possível gerar aproximadamente 1.600 ou seja é possível aumentar de 23% a produtividade isso tudo vai apetar o impacto vai impactar o reto do investimento e o capex ele é reduzido porque eu não vou estar mais pagando 7 reais por quilômetro os meninos de maior parte devem pagar 5 então eu posso chegar a 28% de redução de capex isso tudo vai impactar e aí é aquela história o que é um sinal temporal e o que é um sinal opcional será que se ao invés de eu espalhar as usinas aqui se eu tivesse um pedidor um IOP que eu pudesse empoderar o consumidor que o consumidor você lê lá nas quilomátil você consome um mês mas você não sabe o perfil de como você vai estar consumindo isso e ao invés de jogar isso tudo num telhado você identificar alhas que você pudesse montar por exemplo um console e que o seu conversor pudesse ainda comunicar com a rede da distribuidora e tomar decisões até para tentar minimizar ou mitigar os impactos que eventualmente poderiam acontecer isso é um benefício que eu escrevi lá daí desculpem mas serve por terra aquele discurso também de que com muitas amessas e tudo que for nós vamos chegar no próximo aqui para entender como e mais ainda dependendo do local que eu estou lá eu posso ter um grande consumidor que não tem nada a ver com essa história desses caras aqui mas a geração compartilhada remota é o que é créditos então de repente eu posso estar enviando créditos para esse cara melhorando a qualidade da rede melhorando a produtividade baixando o patentes é dizer o seguinte na consulta com o canal eu pergunto como que é possível por exemplo não caracterizar a venda de energia pelos grandes grupos econômicos que tem relação com o fertilhado alguém faz um investimento e a luta olha para mim quem gera energia é o móvel de um inversor por que que não é possível então aqueles clientes que estavam e iriam montar no telhado comprar esse equipamento e ter uma empresa especializada que define um local que vai ter benefício para a rede que vai gerar mais e essa empresa ela faz a gestão de sua vida é um equilíbrio todo mundo ganha nessa história e a geração estipulida o objetivo é essa eu gostei do conceito desse dia é o 3D é o descentralizado estipulido digitalizado e a despermonização esses são os efeitos que a gente tem que ter que estar buscando então gente isso aqui não é desse local aqui esse parente mas esse é um caso real que a gente mediu eu posso ter um sinal opcional sim eu gero aqui tudo e hora nenhuma eu me referi um quilobato na rede porque isso é um sinal temporal é o lado do local que utiliza muito o ar consolado e que eu ainda posso comunicar com a rede eu ainda posso eventualmente se tiver uma sobrevenção ou uma subvenção eu tomar decisões em função disso 100% simultaneidade seria justo pagar a utilização da rede nesse caso por exemplo eu acho que não quero dizer que existem casos e existem casos concluído então usina para o local e para o solo possui maior probabilidade de apresentar melhor desempenho e produtividade não sou eu que estou dizendo que são os dados que falam desse som nós temos mais de 500 usinas monitoradas no Brasil inteiro e a gente percebe isso evidentemente existem locais que você tem mais ou menos esse efeito aqui na região no Nordeste orientação internação 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 você só tem que ir a discussão segundo ponto instalação dos números de maior porte até 5 mega em que os nativos de geração entenda-se os módulos e os inversores são de propriedade de diferentes CTFs na interroga mitigam eventuais efeitos negativos na rede de distribuição de menor porte quando pulverizados aqui é a história do fluxo direcional de você mitigar e tentar trazer para um ponto linhas de financiamento adequadas o próximo tema é o próximo blog é o financiamento somado a menor catéx e maior produtividade com certeza vai encorajar o maior número de pessoas de empresas a fazer a adoção da energia solar e voltaica distribuída quarto ponto muito importante em sintonia com as distributoras deve existir sintonia sim entre o integrador entre o distribuidor entre o regulador em sintonia através da identificação de sinais motacionais e temporais usinas de forma distribuída com o maior porte podem trazer grandes benefícios para a rede de distribuição é eficiência energética é controle de reagir entre outros e finalmente a geração compartilhada através de usinas que não caracterizam venda de energia de hipótese alguma porque você passa a ser o proprietário ativo a correcção com a energia é processamento da energia mas vai ter alguém para fazer o morrinho vai ter alguém para cuidar e você vai estar vendo muito na sua conta o crédito e vai ser injetado todo mês porque quando você tem a geração com placar você não consegue diferenciar o que você consome para dentro e o que você ingera é o que a gente chama de simultaneidade então não vai caracterizar bem a hipótese alguma pois os ativos de geração são os próprios consumidores são os pró-sumidores a gente gera e consome de forma eficiente aumentando a produtividade eficiência técnica e eficiência econômica também muito obrigado pessoal agradeceram então a apresentação que a gente é o projeto que desistia e se a gente tiver alguma pergunta para a gente passar para uma última apresentação dessa parte alguém de novo? muito interessante além eu vou fazer isso nesse momento boa tarde eu sou muito importante e a praticada outra vez eu falei sou professora eu estou querendo os humanismos do arquiveta e aqui eu sou há dois anos atrás eu ouvi o programa o programa de aplicação que foi muito tempo enquanto os constitutores começaram a colocar no mercado com mais uma implementação de modos de automotagem de aplicação e menos de 50 do pregui a EME que estava voltando já aprovando ela na região ela sou uma atentora da luz de energia solar lá que eu não acho que eu fico preocupada com essa questão que você colocou sobre a geração da energia distribuída eu acho que ela é bem interessante para que isso de modo de adaptação simbora de modo geral e aí aos pontos que você colocou por exemplo da eficiência do modo por conta da educação de modo geral que eu acho que eu acho que devo resolver através do projeto integrado que você não foi que se colocou lá nas disciplinas que você faz o palácio lá então o projeto integrado você pode utilizar quase um projeto então trazer o arquiteto para trabalhar para vocês ser para nós sermos parceiros é a implantação dessas novas tecnologias e aí eu fui usar um parque do outro lado da gente acupostava de novo dessa geração compartilhada em ambientes de solo que pela foto que você mostrou ali vai utilizar mais uma parcela do povo que a gente tem do reino dos ambientes urbanos e com isso o impacto ambiental provável então eu acho que depende dessa coisa do modo na explicação embora eu tenho também esse ano que não assistiu o movimento solar através do modo da foto e se preocupado também com esse do consumidor no final se ele vai realmente se apropriar desses interesses porque pareceu com essa aqui então ainda está desfato para colocar a questão que tem e de repente não estaria sendo uma mínima centralização entendeu pelo menos cuidado claro que a gente está começando a gente a gente a gente a gente a gente a gente nessa implantação na escola teologia tem muita que eu acho que a gente discutir mas eu convido vocês a ter novas arquitetas como parceiro e a gente também com vocês quantos arquitetos tem aqui eu acho que só tem eu ou se tem mais alguma então está faltando essa psicoterapia esse trabalho com a gente eu concordo contigo do novo de vista que tem que já começar a se pensar nisso não sei se vocês viram recentemente foi anunciado na licorna todas as edificações novas e na hora já vai ser desenhada por foco com o pai evidentemente que aqui nós mostramos os modelos em uma mesma cidade e aí vamos lá vamos até deixar bem claro o primeiro caso que já é 1,3 do bate hora não é também de alimentar de habilidade ele inclusive é melhor do que geração por exemplo em Santa Catarina principalmente você considerar insolação se você não considerar o valor de atleta e tudo mais mas de fato a gente percebe hoje que nas novas edificações dos arquitetos dos construtores das próprias incorporadoras já estão preocupadas com isso já viram falores qual orientação como eu vou colocar e isso vem acontecendo agora sobre o caso que você mencionou de falar o que é preocupado é porque estão utilizando uma área eu não sei se você percebeu mas aquele desenho ali embora a gente tenha colocado ele sobre o solo e na apresentação falava-se em grandes geliados também a gente tinha uma superfície ociosa que era o telhado aí a gente tinha que saber se ela suporta ou não e a área que estava sendo colocada ali é uma área que ela está ociosa também então ela está dentro de um complexo industrial o que a gente tem que mostrar é que tem como combinar do ponto de vista elétrico a questão da carga você tem um grande consumidor você poderia estar utilizando o espaço ocioso mesmo e gerando a essência da energia de cultura porque você está descobrindo diretamente para ele mas que isso poderia ser invertido de crédito para clientes é pessoa física por exemplo e aí a gente pode de repente até falar ok bandeira de quem não somente nos pegados individuais que a gente tem que sim tomar cuidado com essa questão de como que isso vai interagir com a rede elétrica como que vai interagir porque tem que aumentar a produção proteção perdão eventualmente mas vamos pensar também na questão de quem tem identificação em verdidades o caso da NNB ele é muito específico são créditos de 4 andar que você tem em superfície agora quantos prédios aqui no João Pessoa mesmo você sabe que tem e que não tem como você utilizar a superfície ali da forma de modificação então existe como combinar todos os benefícios benefícios que quem está lá quer receber o crédito quer aderir a energia de energia solar limpa e que tem o benefício da própria distribuição o benefício do ponto de vista ambiental também tem como achar um equilíbrio de estudo mas eu concordo contigo os arquitetos são sim nossos parceiros e tem que estar no parâmetro só uma pergunta eu gostaria de saber se a empresa até vai criar essas implantações o que vai acontecer para ela para você ver que não é bastante se ela vai financiar esse equipamento que vai sair para a gente o crédito atual porque se a gente não vai fazer o crédito ela vai entrar na linha e vai deixar a rede sem esse equipamento eu estou deixando lá a minha produção agregada na linha que está sempre ajudando então quando o dinheiro é baixo aí eu não sei o que eu não sei o que eu não sei o que então eu não sei o que é só lá a ciência é só lá porque é o mecanismo para a ciência porque é de coisa é que no planeta a ciência lá é de coisa essa placa no meio é de coisa Sim, os exemplos da AVEC são todos com rastreador solar de elétrica e a hora. Isso se chama rastreador solar de elétrica. Existe cada tecnologia. A AVEC tem por esse risco de grandes partes. O problema é assim. Obrigado. Então, mais uma vez, agradeço o Gustavo. Obrigado, Gustavo, pela apresentação. Vamos passar agora em uma apresentação da prova solar, da Pornato Alves. Primeiramente, boa tarde. Em nome da diretoria da OPA Solar e da Paraíso Solar, eu agradeço a oportunidade de expressar uma usina instalada aqui em Santa Rita, na Água Mineral da Aquina. E há tantos aspectos que eu estava a apresentação agora no pessoal, que foi passado pela manhã, sobre o qual... Não em plantação de usinas e indústrias, no caso, foi falado. Então, aqui, isso aqui é um exemplo básico, que era dessa indústria, que era do empatador de água. Meu nome é Renato, sou projetista da Pornato Alves. E essa foi uma das plantas que foi projetada na indústria lá. E ela foi iniciada com muitas pessoas que estão trabalhando e não viando ali. Há mesmo com a dificuldade de quando a empresa vai procurar meios de banco ou meios para financiar o projeto, esse cliente também teve um pouco de dificuldade. E ele achou o melhor para ele, financeiramente, fazer uma forma financeira privada, mas ele vai conseguir. Ele está pesando uma planta de 180 kWh. O que que ele fez? Ele parcialou a planta dele lá em três etapas, estava de 60 kWh. Hoje a planta está trabalhando com os painéis de ECL, de 310 W. Hoje a gente tem plantado lá dois inversores de 30k, tá? Inversores de atestado. E hoje ele tem uma energia gerada estimada em mais de 114 mil kWh. É uma produção que ele tem lá, que ele trabalha praticamente 18 horas por dia, a indústria. Hoje trabalhando com a Balfa, foi plantado lá com a ECL, os inversores de 30k. Ele trabalha desde os inversores de 1.500 a 4.600 e 750 kWh. Então, tem uma vasta dama de inversores que dá um trabalho melhor de dimensionamento para todos os projetivos, ou dependendo da região, onde você mantenha, onde colocar inversores maiores ou menores, você tem uma vasta dama de fracionar a usina plantada. Os palhares, trabalhando com os palhares de ECL. Teve até um encontro grande da manhã. Temos perguntado como é que funciona, boa parte do que alguns devem conhecer, a composição ou como funciona ou como é computado no módulo fotovoltaico. Até eu trouxe aqui a dama da ECL, como é desmontado. E ele é composto em sete etapas, esse módulo fotovoltaico. Então, algumas perguntam em relação a garantia, como é composto. Então, todas essas etapas são incluídas dentro do módulo fotovoltaico. Desde a base de alumínio até o módulo jet space, que é a parte branca que ele traz, que é a parte de proteção do fotovoltaico. Lá, a platina, ela foi... Essa pronta levou 30 vezes para ser executada e houve em todo o recurso próprio da empresa. Ela tem um gasto anual de aproximadamente R$ 150 mil, e hoje ela está tendo uma economia estimada com a implantação do projeto de 80%. Devido à questão, em tantas palavras, da demanda contratada. Então, hoje ele está tendo uma economia de aproximadamente R$ 120 mil por ano. Então, como foi perto dele o investimento dele, está dando aproximadamente 3 anos e 4 meses. Devido ser mais rápido, há o recurso próprio. Então, ele não trocou no meio do banco, então ficou mais viável o projeto do cliente. A usina teve uma particularidade, até a que eu vou conversar agora, alguns falaram em relação a fazer a supração do solo, terra planágica. Essa... Ela teve uma particularidade, que ela não pode utilizar um terreno dele que ficou ocioso, devido a ele ter fontes, as pontes dele, ele não pode escavar, não pode plantar, não pode fazer nada de volta, devido a extração dele da água. Então, o que foi projetado com ele? Foi feito a usina em cima da área, onde é correndo os canos de subsa da água dele lá. Então, nessa área, que ele aprendeu ocioso, que ele não podia fazer nada, ele houve uma implantação. Então, desde o início, teve a primeira implantação, que foi toda a parte de limpeza de sol até a montagem das estruturas. Hoje, lá, essa estrutura, também pela UFAR, que ela foi conhecida, ela está para uma primeira etapa de 200 módulos. No final da conclusão, ela foi nessa primeira etapa, ela ficou nessa presse informática, tá? E hoje, lá, ela tem uma extensão que já vai, já vai dar a equivalência para mais 400 módulos, que é onde vai ocupar toda a área da fábrica que ficou ociosa. E toda ilustre, às vezes, tem no telhado ou tem uma área que não se pode fazer algum tipo de modificação grande. Então, se pode usar o sistema fotovoltaico. Então, é um sistema que ele é muito adaptável ao local. Então, você, olhando todos os parâmetros, olhando todos os locais, que vai dar a melhor eficiência para os módulos, você pode, hoje, a planta dele está instalada lá. E, em diferença de algumas plantas, alguns usam brita, 1, 2, 3, usam um tipo de brita para evitar até manutenção de área. Como agir lá, foi implantado de um modo diferente. Como nós já temos um sistema de jardim, de equipe pessoal que prepara, a gente preferiu que toda planta, ela fica verde. Porque é até uma forma de você preservar um pouco mais o verde, que é uma regústria. Já tem muita questão de paredes, de grandes projetos, grandes construções dentro da fábrica. Então, preferimos deixar a parte de toda a amigrama. Só salva. Só salva, tendo debaixo dos módulos, aí sim, há um tratamento para evitar de algum tipo de dano, alguém fazer manutenção, bater nos módulos ou ver algum dano. Então, debaixo exclusivamente dos módulos, há um tratamento para evitar a questão dos macros e demais. Isso aqui é um fone de vídeo que foi montado. Foi gravado no dia em que terminamos a montagem no solo. E ele ficou, hoje ele ficou na época assim. Hoje já está todo esse teste, ele já está todo em grama, tá? Hoje essa usina, ela tem 80 metros por 75. Ela tem uma área grande para a produção. Hoje ela vai ter uma geração aproximada de 35 mil quilômetros. Uma coisa que eu estava falando até com o Júlio, que estava falando com o professor, é sobre, até agora o Gustavo falou, sobre a questão do monitoramento. É uma questão de você acompanhar e você ver o que está sendo gerado. Aqui eu trouxe o monitoramento diretamente de lá, da platina. E esse monitoramento aqui, o que ele faz? Esse aqui está agora, em tempo real, esse monitoramento lá. Então, a produção dele, vou aqui para ficar em um dos melhores que vão, um deles solucionados, ele vai ter, tem a opção, você pode fazer o controle nos seguintes pontos. Você pode controlar a função geral da planta, você pode controlar a visão geral, tanto por dia, mês e ano da planta. Você pode fazer o controle de, até o acesso remoto, daquele tipo de manutenção que você vai haver no local. Então, você evita até o desgaste, até o deslocamento da sua equipe, para ir lá ver um problema que pode ser resolvido remotamente. Então, todo esse monitoramento, você pode acompanhar ele através do software. Então, isso aí dá bem para lá. Então, vamos lá. Obrigado. Não. Quero ser muito disposto. Não. Vale para falar um treinamento aí, porque nós façamos mais trabalho. O gerente aqui, do dispositivo, eu vou mostrar mais ou menos a vocês, como é que faz a questão do acesso e controle de manutenção. Aqui, para ter uma noção como estávamos fazendo, hoje nós começamos a implantação do estudo de eficiência da planta. Então, vamos fazer um estudo com a questão de consequência, onde está vindo a melhor eficiência, qual o melhor bateria de painéis que está com a melhor eficiência. Então, aqui a gente consegue aproveitar e ver o amontonamento individual de cada bateria, de cada estudo individual. Então, vocês conseguem um monitoramento, independente de se o local está, o WEB, a PROMIS. Então, todos vocês conseguem ter um acompanhamento individual de geração, desde o quilobato e a entrada ou a saída da habitada de casa inversora. A junção da Paraíso com a Malfa Solar chegou em um projeto para 2018 e agora 2019. vai ter uma junção da Malfa Solar, a Paraíso Solar, a GCL, que é um dos fabricantes de módulos e a Caixá. está vindo com uma expansão grande para o Nordeste. Aqui é um treinamento com toda a equipe da fábrica, inclusive o nosso diretor da empresa, a diretoria da Caixá e da GCL, que fomos para o dia da inauguração da fábrica, em Paraná Bahia, em Paraná. E nesse montante está sendo impulsos 11 projetos até o final do ano que vem. Nesse projeto, o montante total dessa geração vai ser de 2.9 megawatts até o final do ano que vem. é distribuído em três estados, Baralito, Pernambuco e Sergipe. A junção dessas três plantas dá basicamente em torno de 8.920 painéis. A junção é toda a geração distribuída. Sendo de 3 gerações vai ser compartilhada e 8 vai ser unidades de geração distribuída. Então, esse é um dos projetos que está tendo sendo trazido para trás. E até o final do ano que vem, está sendo implantada a segunda unidade da imunidade aqui na Paraíma. Está sendo só o que vem na geração de estudo de logística da implicação da montadora de painéis aqui. Então, até o final do ano que vem, está terminando a questão dos estudos para a implantação do Nordeste. Então, hoje a fábrica, tanto ela tem marivá, maraná, como tem um centro de distribuição em Pernambuco. Então, é um suporte básico, próximo ao tratamento de vento, desde 500 projetos até osinas de grande porta. Esse aqui é um dos casos de sucesso que foi feito em Nova Serrâmica Gerais. É um projeto da fábrica Peixe, que ele foi implantado lá e tem 210 kilovatos. Essa fábrica é de um consumo alto e a colheção dela, de 210 kilovatos. Foi todo implantado no lado 9. Ela tem dois talpões e foi utilizado todos os lados de orientação e implicação de 11 graus. E nessa implantação, houve aí também, que eu estava em um quadro de impressoras. Então, aí eu fui organizar, por exemplo, 5 impressoras de 60 kilovatos para fazer um teste de expansão. Então, ela foi implantada aí, só 15% da capacidade para fazer expansão maior. Então, é algo que comprou dar maiores pessoas e até 5 anos, depois do vídeo mesmo. E aí, pessoal, isso foi uma breve apresentação da fábrica. E aí, pessoal. E aí, pessoal, a gente tem que falar, né? E aí, pessoal, a gente tem que falar com isso. Mas eu gostaria de saber por que vocês, nenhuma empresa que você trabalha com a base, com a diversão qualquer que os outros. E é que a gente sabe que pela manhã o sol vai vir aqui. E aí, pessoal, os outros são dois tipos detimer. Ok. Boa pergunta, cara. Então, aqui é uma pessoa que tem uma resposta. Vou abrir a palavra. Nessa relação a essa movimentação de falhas é utilizada em grandes plantas devido ao custo da implantação das estruturas. Então, ao custo quando se encontra na planta, a maior eficiência de uma alimentação, ela se para para usinas de pequeno ponto, ela se torna muito pouco inviável. Quando se dá uma orientação, geralmente, a orientação de inclinação em 10 graus, 2 graus, 9, é a melhor eficiência da restação dos painéis naquela posição fixa. Então, essa opção de fita é a forma mais importante e viável para a implantação de uma usina dessa. A maior eficiência é o que tem aqui, sabe? Não, que a perda é ser suficiente. Então, você perde muito. É, então, a perda é muito grande. Então, é a ciência. E você vai tirar isso aí todo o tempo. E outra coisa é o seguinte, a manutenção. Vocês têm a dica base para fazer essa manutenção? Trimestral, semestral, anual, ou algo de manutenção de uma painel mesmo? Enfim, a manutenção é o que tem desde o acompanhamento e o monitoramento, como prônimo estratégico junto com o cliente de habilitações. Mas, assim, o acompanhamento que, desde o início da planta, até o ano, porque eu vou meio a vida. Pessoal, peço licença aí. Pessoal, votem, se for qual comprei, que não vai ser servido agora. Ele está fazendo uma mudança aqui de programação, por conta do horário. Então, a gente vai decidir o copo dele no final das apresentações, porque senão o horário vai ficar mais complicado. Tá bom? Então, aproveitando o que você tem antes, vamos passar agora a apresentação de Fabiane Lillet. Fabiane Lillet, ele vai ter a sua bolsa e o livro, e vai estar em um projeto, a apresentação do José Democrático, ele é de concordar que não conhece a cidade de hoje, que está bebendo a perfeição de ação do livro. e vai ter a sua bolsa e o livro. Boa tarde, pessoal. Bom, agradeço a todos os daqueles, o Marcelo, o Elmer, pelo convite. Boa tarde. Então, reforçando o agradecimento do Centro Rio, pelo Centro Rio Pente, pelo Centro Rio Pente, pelo Centro Rio Pente, pelo Centro Rio Pente. Bom, é um projeto de atendimento do Centro Rio Pente, pelo Centro Rio Pente, pelo Centro Rio Pente, pelo Centro Rio Pente, pelo Centro Rio Pente. Bom, é um projeto de atendimento do Centro Rio Pente, pelo Centro Rio Pente, pelo Centro Rio Pente, pelo Centro Rio Pente, pelo Centro Rio Pente. Bom, é um projeto de atendimento do Centro Rio Pente, pelo Centro Rio Pente, pelo Centro Rio Pente, pelo Centro Rio Pente, pelo Centro Rio Pente. Bom, é um projeto de atendimento do Centro Rio Pente, pelo 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 Cent dessas unidades de conservação. Especificamente, no nosso caso aqui, eu trabalho com uma unidade de conservação muito pequena, uma unidade de conservação urbana, reconhecida popularmente na região como Mata do Amém, mas que, oficialmente, é a Floresta Nacional da Regia do Sebedeus, instituída por decreto presidencial em 2004. É uma unidade de uso sustentável, uma categoria de sustentável, porque a gente tem várias obrigações legais e necessidade de ações e de emprego de trabalho nesse tipo de unidade de conservação. Uso público, educação ambiental, possibilidade de turismo, pesquisa, além das atividades básicas de proteção, de fiscalização e, muitas vezes, pesquisa e desenvolvimento também. Então, essa unidade ela tem apenas 714 hectares, esse polígono amarelo, a nossa sede está aproximadamente no ponto B, ali, aqui é o Rio Mandacaru, que está desagrindo do Rio Paraíba. A BR-230, a leste, dessa área protegida, o Rio Mandacaru, desagrindo do Rio Paraíba, e também a BR-230, a área norte das unidades, onde você acontece a unidade de sustentação cercada dos condomínios residenciais. na área sul da unidade, empreendimentos, empreendimentos comerciais, e também uma área habitacional muito grande, do Conselho do Renascente, muito conhecido, e todo esse contexto urbano gera um caos de gestão para quem trabalha na conservação ambiental. Então, geralmente, a gente enxerga o fato de trabalhar numa unidade de conservação urbana como um inferno na terra. Todos os problemas, ao mesmo tempo, atropelamento de fauna, necessidade para controlar as pessoas, grande carga de influência despertado nos rios, e uma série de questões. Mas, quando a gente se debruçou sobre o processo de elaboração do plano de nomeio dessa unidade de conservação em si, a gente se esforçou para enxergar aspectos positivos dessa inserção no espaço urbano. Se, por um lado, estar no espaço urbano acarreta tanto impacto ambiental sobre a caidade natural, por outro lado, também facilita o acesso das pessoas para visitação, para pesquisa, para práticas educativas, e, evidentemente, para conhecer esse modelo de sustentabilidade, uma agenda positiva que o órgão ambiental deve não apenas exigir para os outros, mas também se esforçar para demonstrar, para formar em prática. Então, foi nesse contexto que esqueci de mencionar que a linha férrea que importa a região metropolitana e o professor, a gente passa no meio dessa unidade de conservação. Então, foi isso que levou a gente a pensar em projetos demonstrativos de geração de energia local e natural. A sociedade, geralmente, que busca conhecer as oportunidades de conservação, ela também está buscando um modelo de sustentabilidade para se inspirar, coisas que podem ser eficazes. E, dentro da nossa vida de educação ambiental na zona, nós buscamos colocar ideias inovadoras, ou ideias facilmente replicáveis, que fossem amarradas ao nosso programa de educação ambiental. Inicialmente, lá no ano de 2014, eu comecei a escrever para empresas de energia solar, pedindo a doação de 20 bases que a gente pudesse usar como demonstração nas nossas práticas educativas. Depois de mais de 30 tentativas, eu desisti, não consegui nem mais real que o fim. E, nesse meio tempo, a gente encontrou um edital, um edital do fundo clima, que era exatamente para financiamento de projetos demonstrativos de energia solar ou eólica. Então, a gente se esforçou e submeteu a um projeto nesse edital. da outra sistema que a gente tem, eu não vou detalhar o sistema pessoal, é só um sistema que a gente tem, é um sistema on-grid, ligado diretamente à rede, com painel, inversor, medidor bidirecional e o monitoramento que é feito diretamente pelo software. Coincidentemente, um dos palestrantes que me antecedeu, o Gustavo, da empresa, da Usof, foi a empresa contratada e que mudou o sistema lá que está em funcionamento na nossa unidade. Então, esse foi o edital. Era um edital específico para projetos demonstrativos, financiado ao projeto do clima, nós escrevemos o projeto em 2014, o projeto foi aprovado em uma primeira fase de mérito da proposta, principalmente com esse atrelamento a um programa já existente de educação ambiental, de uso público e de economia energética para a própria administração pública, porque esse também é um grande aumento, e o parceiro técnico nos ajudou muito numa segunda fase do projeto, que foi que, realmente, definiu o tipo de sistema que seria mais relevante para as nossas condições, se o espaço que a gente preferiria, realmente, ele atenderia a esse uso, a essa finalidade, foi o CEA. Então, diversos professores eu fiz o CEA, destaque daquilo, o Marcelo, o Lucas, e outros, nos ajudaram, nesse momento, de totalmente ignorantes com a ação, entender exatamente que alternativas a gente tinha, e se realmente seria possível viabilizar esse projeto. Então, na segunda etapa do projeto, foi um processo técnico fundamental. esse era o nosso espaço, antes da instalação do sistema. A Mata do Amém, ou a Zona da Vedeiro, para quem conhece aqui na região, ela tem histórias de uso muito antigos e interessantes. Nas nossas visitas, inclusive, conta um pouco dessa história. Inicialmente, esse imóvel, do início do nosso coleção nacional, era uma fazenda, fazenda mandacaru, onde foi instalado um engenho, bem ali na margem, um engenho, uma vestularia, bem na margem do Rio de Janeiro da Cabela. E, esse empreendimento foi a falência, e isso foi incorporado, depois, ao patrimônio da União, nos anos 50. Posteriormente, esse imóvel, depois de um longo período de readministração do Instituto do Aço Individual, ele foi cedido por uma entidade filantrófica, que é a Amém, que é um abrigo de idosos, que acolhe idosos numa situação de desamparo, do cobreiro. Posteriormente, na década de 90, essa área foi entregue para a gestão do Ibama. Então, o Ibama fez, na época, um movimento com a Polícia Militar Ambiental, e essa área era o campo de pelada da Polícia Militar Ambiental, do futebol, o Ibama e da Polícia Ambiental. E o prédio principal, da antiga usina, era sede do batalhão da Polícia Ambiental e do próprio Ibama. e o Ibama, aos últimos anos, instalou várias estruturas nesse local. Quando eu vim trabalhar aqui, na Paraíba, em 2012, eu encontrei um terreno nessa situação. Ele era, de fato, um estacionamento, ajudado por um estacionamento, mas de forma toda desorganizada, caótica, e também era vetórico, muitas vezes, que tem de ser vivo, ali, carro velho, chucado, essas famosas poderosas do Ibama. Tinha grande desorganização do espaço. Então, a gente aproveitou esse projeto para propor uma requalificação de todo o espaço integrado com uma planta de geração de energia fotovoltaica. O nosso prédio, que tem um formato bem peculiar, ele tem telhados muito altos, difícil acesso e que, de cara, nós descartamos a possibilidade de instalar um painel sobre o telhado. Porque nós queríamos um sistema que fosse acessível, visível, e o resultante tivesse a sensação de ter um sistema montado perdido. E, obviamente, assim, no caso, de manutenção e diversas coisas. E, claro, reconhecer um espaço, ganhar um sistema fotovoltaico e um estacionamento organizado ao mesmo tempo. Isso aqui é uma coberta pensada para as aulas de campo, para a comunicação ambiental, estacionamento para ônibus e diversas coisas. alguns canteiros, né, até o país da Unida, e tudo mais. Então, são três conjuntos de painéis montados, também, fotos de legóide. Então, isso é uma etapa intermediária, quando o sistema fotovoltaico foi instalado pelo autólogo, começou a funcionar. Então, vocês veem que a pavimentação ainda era areia. E, no projeto do fundo do clima, além de forçar a instalação do sistema fotovoltaico, nós previmos, também, todas as obras de viaria e arquitetura para a requalificação desse espaço. Pavimentação com bloco em que é trabalho permeável, o tipo do trabalho do paisagismo, e tudo mais, e também melhoria, na nossa condição, do Instituto Segumentos, de receber visitantes. Melhoria do nosso auditório, compra de cadeiras, equipamentos de limites, produção de material informativo, que estão na fase de impressão agora. Então, esse projeto começou a ser implementado em 2016, e a previsão de encerramento é em 2019, no final de 2019. Então, são três conjuntos, uma área total de cobertura de 500 e 500 quadrados. Isso não é hoje, que é um impacto intermediário, eu vou mostrar a foto de hoje, quando as outras obras aconteceram, mas o sistema começou a funcionar em agosto de 2016. Funcionou no final do ano, de 2016, numa fase de aprendizado, que o nosso prédio foi pautado em reforma, e nós tivemos vários problemas elétricos no prédio, não no sistema. E hoje, o sistema opera regularmente a todo vapor desde janeiro de 2017. E eu vou mostrar os dados de produção desse ano de 2017. É de áreas de painéis, exatamente, são 531 metros quadrados. Existe um espaço entre os painéis, aí a cobertura total acaba subindo um pouco. Bom, isso é uma foto de hoje, depois dessa volta de pavimentação da área do estacionamento, o trem não está estacionado ali, coincidentemente que ele estava passando ontem, mas eu tirei a foto, e essa obra de pavimentação, de paisagismo e de cercamento da área do estacionamento. Ela começou em janeiro desse ano, porque são contratos separados, e está terminando agora. É um prazo de execução de 100 meses. estacionamento o estacionamento já está em uso, tanto para visitantes, quanto para os servidores, técnicos e profissionais que trabalham lá. É, isso é uma vista de cima, o estacionamento pronto, com toda a obra de engenharia e arquitetura funcionando. Só falta ali, ainda, o secamento de tela pelo andrado, ao redor do estacionamento para proteção da estrutura. é uma área que tem vigilância, tem controle, tem monitoramento, então, a gente espera não sofrer os danos aí de depredação do fluxo, etc. Essa é uma outra visão do conjunto, o nosso projeto ali tem peculiar, antigo da estelaria Mandacaru, e o galpão para apoio nas aulas de campo, educação metal e o estacionamento já em uso. Essa é uma vista de quem está na linha febre. o sistema em si são 110 painéis em cada conjunto, 330 painéis dessa marca, Cadê do Solar, e cada painel é de 260 Wp, a potência do sistema seria de 85,8 kWp, considerando os painéis, mas ele está trabalhando com 75 kWp no máximo. Nós temos três inversores dessa marca SLA de 25 kWp, cada um. A área de cada painel é de 1,6m², também é uma foto antes da obra de pavimentação. Essa pavimentação a gente pensou porque havia um grande receio porque o nosso terreno é aleatório de que a movimentação do DI não pudesse contribuir para o acúmulo de sujeira de suspensão de poeira e sujeira dos painéis e levar uma necessidade de limpeza num intervalo muito pequeno. então, por isso, eu gostaria de uma aplicação toda da pavimentação. O custo total do sistema com a voltagem, desde os alicerces, as fundações, a estrutura metálica e todos os painéis inversores já ligados na rede, homologados pelo energismo porque a gente comprou uma solução. A gente tinha muito receio como instituição pública de fracionar essas exerções, comprar painel inversor, comprar estrutura metálica, contratar uma empresa para a montagem e saber que, na instituição pública, a gente teria um destopado do cronograma de todas essas etapas e a gente correria o risco de estar com os painéis no chão ou uma estrutura metálica no chão, alguma coisa teria dado errado no cronograma. Então, no termo de referência de contratação, a gente encomendou uma solução completa, um estacionamento com estrutura metálica montadas, trançadas nessa área, com fundações, com toda ligação na rede e já funcionando. Foi o que a empresa entregou para a gente. As outras coisas ligadas ao projeto que a gente aprovou é que são separadas, né? As obras de fragmentação, materiais digitais, tudo isso. e o paytech, desse conjunto todo, ele está gerando em torno de oito anos. A nossa estimativa é que a perda do sistema de ponta-voltagem sem toda a estrutura metálica teria gerado em torno de 500 mil reais. Então, a produção do sistema em 2017, né? foi uma média mensal de 12 milhões por mês. Eu vou mostrar depois, veja a menina, o software que vem junto com os investidores e que a gente utiliza para gerar esses dados. E a gente gera esses dados e divulga nas redes sociais do ICMBio, estamos mandando para vender, Instagram, Facebook, fazendo um convite à população, à sociedade, para conhecer o sistema. A proposta do sistema, essencialmente, é ser um instrumento de divulgação e de difusão tecnológica. As emissões evitadas do seu custo de aproximadamente 15 toneladas no ano de 2017 e uma economia aproximada de 100 mil reais. A energia que é gerada hoje do sistema, ela é suficiente para acabar com todas as despesas de energia elétrica do ICMBio no Estado do Paraíso. Então, um excedente de energia produzida, aquele prédio principal do López, gasta aproximadamente 5 mil dólares por mês, a gente produz aproximadamente uma média de 12 mil por mês, e todo esse excedente a gente usa para pagar as oportunidades de energia dos centros especializados que o ICMBio tem na Paraíba, o Centro Nacional de Primários Brasileiros, o Centro Nacional de Conservação do Águia Silvestre, as pontas de energia da Reserva Geológica de Guaribas e também da área de proteção ambiental da Barre de Mamanguá. e ainda sobra aproximadamente 2 mil globalizados por mês que entram nos nossos bancos de saldo e companheiros. Então, o que a gente diz e defende com o nosso público visitante é que o sistema é viável, é confiável, funciona e estimula os cidadãos e empresas a reproduzirem esse sistema. por isso, a gente buscou, não uma inovação do super sistema high-tech de pesquisa, mas um sistema comercial que esteja disponível para qualquer empresa ou pessoa física que queira adquirir. até o momento a gente já produziu mais de 200 mil do Eduardo Sota, na universidade do começo do ano. Essa é a definição do sistema, então aqui a gente consegue ver cada conjunto, os três conjuntos, os inversores, ele gera log de erro, a gente vê esse critério de proteção, aciona a empresa se há alguma dúvida e problema de funcionamento. Isso aqui é um gráfico de um dia de muito sol, uma produção relativamente regular. lá nas apresentações que a gente faz para o visitante, a gente mostra esse contraste, via de muita nebulosidade, via de muito sol, gera relatórios e mostra para o visitante. A gente também discute matriz energética, o uso dos dados da empresa de pesquisas energéticas, do Ministério do Quinto Energia, para fundamentar as nossas apresentações também. Enfim, viramos garante de propaganda da energia solar. finalizando, quem quiser visitar o projeto, o projeto é aberto para a apresentação, é só ligar para esse telefone aqui, 3246-0333, a gente recebe, de preferência, grupos, mas pessoas individuais também, mas a gente sempre pede agendamento porque a gente sempre tem um monitor ou voluntário ou servidor do Serviu que faz uma apresentação e mostra o sistema de funcionamento. a gente reforça tanto o convite para os professores também do CEA e para outros cursos da SPP, que o espaço é aberto, para aula de campo, para visita técnica, para as proposições de experimentos e pesquisas científicas e reforçamos o convite. Tem os e-mails ali da equipe da Fona, do meu, da Leia, do Eilson, nosso telefone e também Instagram e Facebook, que é Fona KPD, onde a gente divulga os relatórios de produção. Antigamente, a gente divulgava um relatório todo mês, relatório de produção do mês, economia, dinheiro, emissões de evitados de CO2 e o dado histórico do nosso acordo. A gente parou de fazer de e-mail em e-mail porque ele perturba um pouco as pessoas. Ah, todos os meses esse cara está formando esse mês, postando esse negócio. Então, a gente está fazendo agora a cada três meses, relatório trimestral que a gente divulga nesses veículos e sempre reforça o convite para o desenvolvimento. Aliens, obrigado. Agradecer então ao Dr. Fábio Rubin pela apresentação. Dado horário, a gente pede a gente puxa o chefe. É que se quer algum comentário, algum aproximamento ao Dr. Fábio Rubin que o faça a proceder. Ok? Muito obrigado pela apresentação. Obrigado a todos. Finalmente, a apresentação vai ter ainda a sessão de 15 de sucesso e eu gostaria de convidar agora, e também agradecer ao Dr. João Marcelo pela medeção das atividades. E eu gostaria agora de convidar o Dr. Eduardo, é muito boa uma voz para fazer a mediação da terceira mesa redonda, no caso do dia, que é destinada a agitativas ao financiamento. da energia solar. Então... Obrigado, Dr. E eu tenho uma tarefa agora que é... que a gente descubra realmente como é que se dá o financiamento da energia solar. Para quem quer investir, para quem está aí pensando como é que eu vou conseguir investir, pelo menos, assim, num projeto, para quem quer conhecer melhor projetos com o pessoal da web encontrou. Como vocês viram, desde a estrutura até o final, até o acompanhamento, até a limpeza da placa está incluída no trabalho da web. E eu, desejando transmitir esperança e que a gente realmente consiga aproveitar o máximo, nesse bloco foram incluídos o Caio, do Banco Nacional do Desenvolvimento, que está convido desde lá. Caio, Cavalcante, Basti. Aí... É... Muito bom! Viva Caio! Bom dia! Vamos lá! Convido agora o nosso amigo Armin Teus, por favor, representando aqui o superintendente do CNP, aqui na Paribas. E gostaria de convidar a todos os alunos que, por acaso, pessoal da empresa Junior está ali fora, por favor, pessoal da empresa Junior, os alunos que estão no curso que cheguem aqui para o Rol de Doro, essa parte final é muito importante para que a gente consiga aproveitar o máximo. Queria destacar o fato de que aqui na Universidade Federal da Paraíba também tem energia solar. E, junto com isso, eu queria informar a todos uma questão bastante relevante, não sei se o pessoal do BNDES sabe, claro, mas a Universidade é um potencial cliente para um grande projeto. A conta mais alta da Energiza, tem alguém da Energiza ainda aqui? do BNDES não, a conta mais alta da Energiza no estado da Paraíba se chama Universidade Federal da Paraíba. E esse é um dos motivos da realização desse evento. O professor Euler, assim como outros professores do Centro de Energiza Alternativas Renováveis, estão empenhados em transformar essa situação. E para que a gente entre, então, no tema do financiamento, nós vamos, agora, vamos, assim, procurar ouvir, mas, além dos bancos, eu queria convidar o José Ney da Enfone. José Ney, esteve aqui. José Ney veio lá com o palco, pessoal, para participar desse nosso encontro. Parabéns, Danel. Obrigado. Danel é um dos diretores da Enfone, por favor, fique à vontade. A Enfone é uma empresa que tem um modelo de financiamento completamente diferente e é uma empresa que está realmente voltada para estimular o uso da energia solar fotovoltaica. Então, nós vamos iniciar e vamos iniciar, pela Enfone, apresentando, fazendo a sua apresentação. Danel, você tem 15 minutos, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu agradeço a todos no meio do Cid Alto pelo convite, um aluno também como ingresso, tomando um projeto muito comentador do convite, os estudantes profissionais do convite. Bom, vamos começar contando um pouco a nossa história. do nosso cliente, com esse mercado, é de ser a solução em geração com o trabalho. Então, a empresa começou com a prestação de serviço, alguns palestrantes são clientes, ou foram clientes nossos, aprendemos bastante, e o nosso conceito é de nos adequar à necessidade do mercado. isso que o Edmondo falou já é uma realidade para a gente, é de projetos seguintes, usando pontos alternativos ao financiamento, porque, de fato, tecnologicamente, aprendemos aí, um dia, com o Dr. Gustavo, por exemplo, aprendemos bastante com ele. Então, já não tem tanto segredo, quando fala assim, tecnológico, e aí, o projeto. Então, o plano de nossas barreiras será, e continuará sendo do Brasil e fora, o financiamento. Bom, a Insoli nasceu em dois mil empresas, com o meio do estudador Anís, que está aqui também presente, com a cabeça de empreendedores, e com vários estudantes aqui, teve a ideia, o projeto é bem insipiente, de não existir uma legislação específica, e ele tomou essa decisão de estudar essa empresa, e aí, a gente vem aprendendo e se profissionalizando. Atualmente, a Insoli tem ou teve projetos em todas as áreas, em todos os estados lá na vida, que estão na presidência. São, aproximadamente, 150 caras colaboradores diretos para a companhia, além disso, os 150 são 15 engenheiros de diversas especialidades, empresas. Apesar da empresa estar sediada, eu moro em São Paulo, mas a empresa está sediada, no início. Um dos projetos, vários projetos, o primeiro projeto, é um projeto no extremo norte do Brasil, é uma instalação fixa, são 4 megawatts e 5, vamos ativerem a instalação desse projeto, em aproximadamente, a partir de montagem, da cidade, possivelmente. Um mês e meio, um desafio grande de logística da pessoa, sem não parecer o Brasil, do extremo norte, é mais próxima do ano do que o Brasil, de fato. Então, esse projeto já é realidade, falaram-se um pouco sobre sustentabilidade da região norte do país, ela é muito abastecida em termos de energia, com geração térmica, o governo federal tem um incentivo para migração, geração térmica, a ordem, o rio, o rio, o rio, a geração sólida. Então, a gente só tem esse projeto, que estão fazendo bastante pra gente. Bom, esse outro projeto, é um projeto de 112 quilômetros, é um projeto aqui do Rio Grande do Norte, também de estrutura fixa. Especialmente, o projeto é o curso de contratos de sódio do Rio Grande do Norte, é um projeto que mais de meio mega, está lá, está lá em Pernambu, no Rio Grande do Norte. Essa primeira planta, essa planta agora, é de 352 quilômetros, é um projeto muito interessante para a gente, não sei se todos conhecem, mas na geração distribuída, você pode gerar a sua energia, não necessariamente em uma opção normal de consumo. essa planta fica no município do interior do Pernambu, e ela tende a dar uma rede de telefonia espalhada no estado de Pernambu. então, o segredo da legislação, é assim, quando eu gelo a energia, eu tenho crédito, e quando eu consumo a energia, eu tenho crédito, e essa compensação, é feita por meio da distribuída. Então, pessoal, já é marcante para a gente, é o primeiro de Pernambu. Nesse momento, nós estamos construindo uma segunda de recuperação da Pernambu, e meio mega, um pouco mais distante dessa área. da Pernambu. Vamos falar de tráfego, rastreador, essa fone assumida de 1.3 vega no Rio do Norte, que é a Petrobras. Esse projeto também é muito interessante, é um projeto de 477 quilômetros em São Paulo, é o maior terro solar de São Paulo, que é um projeto americano, que conhece o mercado livre pela internet, e esse é o primeiro do centro de distribuição do Brasil. O fim, esse projeto, que é um projeto de Fase A, um projeto, nós pegamos esse projeto também, de 476 quilômetros. Passou de 9 de 10 quilômetros, esse projeto e aí, de novo dentro, se formou com o primeiro projeto de 20 quilômetros em uma modalidade diferente de financiamento, uma modalidade de locação e daí, uma realidade agarrando a energia, ou pensando, ela devia acontecer mais tecnicamente. Aproximadamente, não é, e funcionou, está funcionando pela realidade e se valorizar, etc. Então, a gente está falando até, também, residências, também residências, bastante, estacionamento, para os grupos de controle de estacionamento no Rio de Janeiro, até, a gente, uma organização solar. Bom, então, uma mensagem aqui para vocês, é que, nós temos aí, na nossa história, mais de 500 instalações. Eu costumo dizer, que tem, que tem, que tem, que tem, para as ações residenciais, comerciais, até industriais. mas, só, já está preparados, há cinco anos, treinando essa capacidade, para eles. Em relação ao corpo digital, entendemos que, operação solar, especialmente, é distribuída, conjuntiva. é um centro de excelência, e inovação. para nós, fazemos parte da comunidade do corpo digital. Bom, também, o trabalho de marketing, o trabalho mais laboratório, por exemplo, que é a AMPA, é a nossa agência de comunicação. em relação ao time, estou mostrando as pessoas, bem sem, mas, aí, vários problemas, mas, eu queria destacar, para vocês, a história, que é a única empresa, que é um lugar, que não dá para trabalhar, se chama, Great Plant One. Nós estamos, agraciados por esse tipo, agora, em maio desse ano. Pelo futuro, Bernardo, a empresa tem, todos os controles, inclusive, o sistema de gestão SAP. Somos signatários, mais um impacto global da ONU. Um termo de geração solar, eu queria passar, para esse gráfico aqui, que eu acho muito interessante. A Bloomberg, para quem conhece, aquele braço, financeiro, eles têm, uma, uma, um braço, só para calcular, projeções, de energia ali. Para quem não conhece, o Brasil, em 2016, tem uma capacidade instalada, de 149 gigas de potência. de geração solar. Se a gente procurar, também, para o esporte, talvez ache, de geração solar. Em 2040, esse projeto, é uma projeção técnica, baseada na expectativa, de aumento do custo de combustível, baseada também, na expectativa de redução, do valor do investimento. Esse projeto, do Brasil, vai passar de 149 gigas de potência instalada, para 338 gigas de potência instalada. E aí, o que está com ele, aproximadamente, o peso disso, vem de geração solar. Na conta da Bloomberg, 4% é de geração, que a gente chama de centralidade, são as grandes plantas, e, página, 27%, pessoal, de geração solar distribuída. Então, estamos falando, de mercado potencial, e aproximadamente, 100 gigawatts, em 20 anos. Com geração distribuída, acho que todos já falaram, que não tem muita novidade, o segredo é gerar a relação ao consumo. Bom, em relação aos sólidos, eu falei, voltando na área residencial, na área comercial, e na área industrial. E vamos falar um pouco, sobre financiamento. Todos percebem, que uma pequena instalação, de 2 kW, seria aproximadamente, Pernambuco, uma conta de energia, de rendição, de mais ou menos, de 10 reais, mais ou menos, seria um investimento, de 12 mil, ou 13 mil reais. Nem todos, quem ainda vai estar passando, por uma crise, terminando uma crise. Então, alguns pontos, que também, iniciaram esse trabalho, que são muito, nos processos, aqui no André, mas todos nós sabemos, as complexidades, que o financiamento, são projetos pequenos, até com os produtos humanos, não acostumados. É um dado de fato, para a gente, como uma empresa do setor, que é uma barreira de entrada, para os clientes, é uma barreira de entrada, para os clientes, para os clientes. Então, nós criamos, algumas alternativas, no nosso hospital. A primeira, que eu quero mostrar, é uma modalidade de alugamento. quando nós nos procuramos, de caixa de clientes, nós alugamos, nós procuramos, um investimento para o nosso, nós fizemos o investimento, nós importamos, aquela unidade de geração, e ele vai para o Instagram, mensalmente, quando ela passa, na visão do cliente, ele está tendo, uma astronomia, em relação a quanto a energia, e nós criamos, um serviço acionado. Se ele for, então, também, durante o período, porém, afinal, retorna a produção, aqui, a equipe do país. Também, estamos pensando, de outras modalidades, de parcelamento, de banco, novos financiadores, construções, que também, já começam a olhar, para esse modalidade, de investimento. E nós, nos colocamos, na história, a distribuição, inclusive, dos bancos, que também, do BDS, do Banco do Nordeste, para apoiá-los, o que vocês precisarem, em relação, a esse financiamento. Nós fazemos, desde lá, dos projetos, da viabilidade técnica, até a viabilidade financeira. Ok. Aplausos. 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 Dando continuidade. Dando continuidade, nós vamos ouvir, agora, o Banco do Nordeste, na sua apresentação, por favor, do Banco do Nordeste, do Banco do Nordeste, E um pensamento沒有, no último, que nos deu après-souro. Mas dá para concretizar, esse signo. Então, você tem um empresário, com certeza, lá. Tem aposta, 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 trabalha no físico, tem a ideia, que que é dinheiro, só há, storms se deve adjuí�� superficial, no caso, mas cuánto start writing. para concretizar isso, é um apoi-lên reduce. do Nordeste, com o PMS, são os únicos que têm ainda de habilitar todo esse sete anos. A gente sabe que ainda estamos engatinhando em continuação isso, mas eu garanto a todos a vocês aí que hoje em Porto Nordeste é o que mais financia, a energia só é aqui no Nordeste. A gente tem meios do advento rural que precisa de uma parte simples para a área da longa da água. Há grandes partes, como foi citado aqui, Coremas ali, Malta. Então, todos têm parceiros humanos do Nordeste. Os portos e mais aqui, quero mostrar um pouco do produto. Então, na finalidade, a gente trabalha no sistema público com o recurso público, constitucional, que se chama-se o FPE. O Bundo do Nordeste. Então, a gente trabalha aqui, pelo que faz a lei, que você vai ganhar só. Essa nova lei de financiamento destinada a proteção de sistemas de lucro e uma geração distributiva do doméstico, a partir de fãs renováveis são recursos públicos, constitucionais pelo FPE. Quais são os recursos que podem ser financiados só para a presença de lucro? Então, a gente tem um sistema de lucro e uma geração de energia de petróleo de autarco, dentro da sua instalação. Qual é o ponto qual? Pode ter recebido? Empresas industriais, rurais, autoindustriais, comerciais, emprestação de serviços. E, sim, agora no segundo semestre, a gente está na cena dentro da sua física. A gente já trabalhava com a gente na sua física, dentro do rural, através da vida do cronato, mas também vai ser lançado agora no segundo semestre da sua física comigo, todos nós aqui. o limite de financiamento. Através desse tipo de crédito, a gente pode financiar até 100% do seu projeto. Até todos os projetos você financiar 100%? Não. Para ser analisado, dá garantias sobre isso. Mas pode-se chegar a 100% dos projetos. Eu garanto, muito pequeno, 99% para ser 100% agora, normalmente. Quais são os encarnos hoje? Isso é a grande sacada do plano. Como eu disse, a gente já vai ver outros públicos. Existe um fundo, que é um pouco meio que os órgãos, que é meio que os órgãos, que é meio que os órgãos, que é meio que os órgãos, e assim o fundo destinado ao órgão, que é uma vez que os órgãos do órgão. Essa taxa de juros, hoje, é calculada de dois pontos. Ele tem uma variação de PCA e uma taxa tensa. Então, nós vemos que o plano... Oi. Voltando. Então, a preço de hoje, essa taxa, aparece o PCA mais 1,03, a partir de 1,03. Eu visto hoje, micro, pequenas empresas, que partilham de R$ 4,2 milhões por ano, creio que é essa taxa, que dá menos de 5% ao ano, a gente está com taxa, como nós. Taxa de 0,44, 0,45 por mês, taxa final, sem OF, sem nada mais. Taxas que são regressivas, diminuindo o valor que está parcelando. O plano de recurso, parcelas mensais, de hoje. E o prazo da operação pode chegar a 12 anos, com até o momento de caísse. Garantias. Garantias bancárias. Então, dependendo do valor, a gente vai de ponteca, pio, fiança, val, alienação. Grande vantagem diferencial por um FMSOL. Operações até R$ 200 mil de financiamento, a qual o projeto seria financiado 75% do valor total do projeto, o próprio equipamento pode ser garantido. Então, a gente vai pegar só o aval do sócio da empresa e o equipamento, precisa de uma garantia nacional. Então, assim, não o valor significante, não vai de todas as empresas, mas 80, 90% das empresas de potencial são quase os valores de R$ 200 mil de financiamento. E esse é um exemplo de um mercadinho, que a gente tem aqui em Trouxe, um lado grande, que fez também, é igual que a gente sempre preocupado com ele, mas a gente pegou a conta do que a gente teve aí, e vai ver, tem que pagar uma coisa de R$ 2.346,00, e depois, em conta do projeto, está pagando R$ 122,00. Aí você pergunta, sim, o financiamento? Entendeu? Ou seja, eu não posso dizer o valor de sua base de parcelas, mas é uma coisa bastante antiga. a parcela inicial é menor que R$ 2.200,00. E qual a diferença? Esse projeto foi sete, oito anos, por ano de cadência. A parcela vai ser reduzida, a última parcela vai ficar de R$ 1.200,00, e depois disso, nada mais. Como todos, já pode dizer, todas as vezes, o equipamento, duração mínima de 25 anos. Então, ele vai se pagar isso aí, mais do que isso agora. Então, não tem ninguém o que falar sobre isso. Aí, como ficou a instalação, ele não é doido, aproveitou todo o pegado aí. Outro exemplo aqui de uma pessoa, um exemplo comercial que a gente financiou aí, uma economia de R$ 4.400,00. E também, como eu disse, a gente caiu para o agricultor. Dá uma olhada aqui com empresas que faltou R$ 1.200,00, R$ 200.000,00, e, por exemplo, o que é o agricultor é o lançamento de R$ 1.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.000,00. Um prazo de dois anos. É uma pequena instalação, não serve um apoio, uma coisa simples, mas com uma família, com um agricultor familiar, a gente muito. Então, basicamente é isso, eu vou falar sobre quanto faz a mídia crédito específica, aqui tem alguns contatos. Qualquer dúvida, pode tratar qualquer agência de nossa mídia, aqui na página dos 20 agências. E olha para esses canais aqui, tudo. Ficamos à disposição. Agradecemos mais uma vez o convite, e sempre à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado. Recebido. Vou agora ouvir o Caio, do BNDES, um trabalho importantíssimo que comenta aqui, por vários pais. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caio, eu sou chefe do departamento regional Nordeste do PNES, e para mim é uma honra estar aqui na Paraíba, nesta tarde. Sei que vocês são os queridos para uma hora dessa, estar ouvindo aqui o pessoal de banco. Eu acho que a história da turma ainda aguenta, mas a turma de banco aí é demais. Mas eu fico muito feliz de estar aqui, nessa universidade. Eu sou recidência, e não sou de engenharia, e formei em direito. Então, várias vezes vim aqui, nos encontros regionais dos estudantes de direito, e posso garantir que eu tenho uma boa lembrança. Então, para mim é uma honra. Antes de falar rapidamente sobre a linha do banco para energias renováveis, especificamente para a energia solar, eu queria falar rapidamente sobre outros números do banco na região, porque a gente não tem agência. Então, quando é essa oportunidade, a gente gosta de falar. No ano de 2017, o BNDES, apesar de toda a crise no Brasil, conseguiu crescer o desembolso, o investimento que ele faz, aqui na região nordeste. Saímos de uma crise lá no ano de 2016, onde a gente financiou 11 bilhões na região, e subimos para mais de 14 bilhões. Foi um crescimento de mais de 1%, foi expressivo. A Paraíba também teve um crescimento, foi ainda maior. A Paraíba saiu de aproximadamente 278 bilhões para 500 bilhões no ano passado. A gente espera que esse ano a gente continue nesta vez no ano que tem. Aqui na Paraíba, no primeiro semestre, a gente cresceu. Os financiamentos na região nordeste, mais da metade, é para a energia renovável. Hoje, infelizmente, ainda não é a solar, é o primeiro lugar da energia aérea eólica, mas é uma coisa que a gente está trabalhando e buscando, dado potencial que essa região tem. E tantos outros projetos que a gente pode financiar aqui, como o Instituto de Tecnologia do Senai, como o projeto que a gente faz na região do SEMIAR, que é com a Associação SEMIAR, que é a implantação de sistemas de segunda água, são mais de 350 milhões em toda a região nordeste. Então, a gente gostaria de deixar aí essas informações. Mas vamos para o que importa. A gente veio falar do que a gente financia para a energia solar. O INDES funciona de duas formas. Você pode fazer uma operação direta com um banco. Normalmente, são investimentos acima de R$ 20 milhões, exceto o fundo clima, onde esse piso desce para R$ 3 milhões para operar direto. Ou você pode, através de outros bancos, tomar recosto do BNDES. Isso é normalmente o que todo mundo faz quando compra um caminhão pela Finame, quando compra equipamentos para sua empresa pela Finame, quando toma um BNDES automático, um cartão BNDES. O BNDES financia pessoas jurídicas, pessoas físicas e administração pública. Aqui, eu faço questão de acrescentar o nome consumidor de energia elétrica, junto ao pessoal e pessoas físicas. Porque essa foi uma inovação do banco. A partir do fundo clima, que alguém já falou até aqui anteriormente, a gente incluiu dentro da plataforma Finame, dentro da plataforma do fundo clima, a possibilidade de financiar, através de outros bancos, pessoas físicas, consumidores de energia elétrica. Antes, só tinha um produto rural, nessa possibilidade de financiar de operação direta, mas sim a pessoa física, os caminhoneiros e o microempreendedor individual. Na parte de geração centralizada, BNDES já fez, das maiores aprovações, três, aproximadamente 317 megawatts, o financiamento que o banco dispendeu nesses projetos, a gente pode ver aqui também. Claro que, quando a gente compara com as outras energias, hidrelétrica, eólica, PCH, estrégo, a gente vê que a gente tem muito espaço. BNDES, talvez seja no Brasil, na parte da energia elétrica, e o principal financiador, a energia eólica, a gente conseguiu fazer muita coisa, inclusive trazendo, a partir dos requisitos de conteúdo local, empresas para a região Nordeste, inclusive, mais de 20 empresas. Ainda falando um pouquinho e exemplificando a parte de geração centralizada, para algum desses projetos. Na geração centralizada, a gente tem três grandes grupos de financiamento. O primeiro é ciência energética, geração distribuída, redes inteligentes, geração de transmissão e distribuída, a gente pode financiar até 80% do investimento, tem um range de 0,9% ao ano, até 1,3% por demais casas, mais a TRP, que é, talvez esse mês, prevista para 6,8%, prazo de até 20 anos, no caso de geração de transmissão até 24 anos, e distribuição até 20. Esse aqui, vamos dizer assim, é a parte de geração centralizada, na parte de geração distribuída, que eu imagino que é o maior interesse de todo mundo que está aqui hoje, seja daquele que quer tomar um financiamento, seja daquele que tem empresa de engenharia, que monta, que faz os equipamentos, o BNDES, para parar dos dois lados, no lado do financiamento, para financiar aquele que precisa, no lado das empresas credenciando ela, para desenvolver o financiamento nacional. Então, você tem essas plataformas, as gerações distribuídas, o cartão do BNDES, que foi pioneiro, a utilização de créditos, os rotavílios, para empresas poderiam comprar equipamentos que estão mal listados, a Finami, que depois do Fundo Clima incorporou o consumidor de energia elétrica, a pessoa física dentro da sua plataforma, isso é uma grande mudança, o BNDES automático, e o Fundo Clima. O Fundo Clima foi um fundo que tinha 580 milhões, todos os valores já foram financiados, a gente quer reabrir o Fundo Clima, ainda esse ano, ele vem com taxas bem mais baixas, do que a da Finami, do próprio cartão e do BNDES automático. Na modalidade de energia elétrica, a gente também pode financiar uma geração distribuída, usando a plataforma do Finem, e usando o Fundo Clima também, assim que a gente vai reabrir, pode voltar a fazer. As taxas são essas aqui, que a gente está mostrando, como o Fundo Clima está suspenso, eu preferi nem colocar aqui, mas no Fundo Clima são taxas de até 4% ao ano, nas demais a taxa é um pouco maior, mais a prazo, a condição, pode ser que seja, ainda assim, interessante. Então, o cartão BNDES, o BNDES Dinami, o BNDES automático e o Finem, todos eles podem ser usados. A condição de financiamento é entre 80% e até 100%, tem prazo de carência em todos eles, exceto o cartão BNDES. mais uma vez, acho que o cartão BNDES, o cartão BNDES Agro e a própria plataforma Finami, sempre foram atividades pioneiras que o banco teve, e depois outros bancos também implementaram, que é muito bom no Brasil, e facilitar com que aquela pessoa que produz, ou que instala, por exemplo, os equipamentos de energia solar dentro do Brasil, fazendo isso com mão de obra brasileira, com gerando emprego aqui, que ele possa facilitar essa sua venda, a partir de uma plataforma Finami, a partir de uma plataforma do cartão BNDES. Eu sei que aqui o público é bastante acadêmico, então, para quem tiver curiosidade em saber um pouco do que é essa questão de financiar a indústria nacional, terminou de sair um arquivo publicado no BNDES Setorial 47, é só botar no Google, BNDES Setorial 47 Teórica, que vai sair lá um arquivo mostrando a importância de você ter um financiamento conjugado, com estímulo à indústria nacional, e isso ocorreu, e a comparação que ele faz é com o Brasil, e China, Brasil e Estados Unidos, onde cada país que realmente quis desenvolver essa cadeia, e que teve ela de maior vez em todos, colocou diversos incentivos para que isso acontecesse. Incentivos fiscais, incentivo ao financiamento, incentivo a PND, incentivo à própria educação voltada para aquele equipamento, para que a gente não fique à margem, porque a China conseguiu fazer em pouco tempo, só que a gente vai dar uma olhada por que ela fez, ela investiu bastante em todos esses pilares. Um pilar que a gente financeia lá no BNDES é de dizer que a gente tem esse financiamento, mas a gente quer equipar esse equipamento, seja produzido no Brasil, com gente brasileira trabalhando nele. Então, aqui a gente fala um pouquinho do BNDES Finem, da Ciência Energética, que são projetos de geração distribuída maior. E o Fundo Lima, que a gente falou, que teve esses 580 milhões já todo investido, e que a gente quer reabrir. ele tem vários subprogramas, dentre eles um de energia renovável, ele tinha realmente uma taxa muito atrativa, vai ser reaberto, aqui tem um pouco do custo financeiro para máquinas e equipamentos, você faz aí uma soma de 0.1, mais 0.9 ou 0.4, vai chegar, e depois o agente financeiro, vai chegar uma taxa bem interessante. Se você for dar uma olhada no seu programa de energias renováveis, ele sobe um pouco, mas também é bastante atrativo. ele está suspenso, em razão de tudo ter sido investido. E aí eu queria colocar um pouco do que é o credenciamento. Eu vi muita gente aqui da área de engenharia, e o credenciamento que o BNDES faz, ele pode incluir inclusive o serviço de instalação, o projeto, a assistência. Então, é uma coisa que pode ser bastante interessante você credenciar a sua empresa na plataforma Finan, na plataforma do BNDES, para que no Brasil todo, aquele que quiser comprar o seu equipamento, comprar o seu serviço, ele possa comprar. O BNDES, ele trabalha com um sistema, ele não exige que tudo seja nacional, mas há um certo rampato. E aquilo que o BNDES tenta é fazer com que o que é mais nobre na produção dos equipamentos, cada vez mais seja internalizado no Brasil. Isso no setor eólico aconteceu. Basta dar um pulo aqui em Soá, para ver que lá se instalou a LN Unipower, para saber que lá se instalou a Iraeta, para saber que lá se instalou a Questamp, e que é quase possível você ter todas as peças produzidas lá em Soá. Quando a INSS estava funcionando, você tinha um aerogerador também. A gente quer que a mesma coisa aconteça aqui, que o Brasil possa ser um grande produtor desses equipamentos. Eu sei que, no momento que o BNDES, ele exige, começa devagar, ele quer que a montagem seja feita no Brasil, ele quer que a parte do freio seja feita no Brasil, ele bota um rampato para que isso aconteça, mas ele quer chegar até o modo. E a gente tem capacidade de fazer isso aqui, tem potencial. Então, você pode se credenciar, a gente vai ter todo o prazer em informar como se dá. Nós chegamos em Recife, aqui do lado, e podemos vir aqui sempre chamados, a partir de Cabo, a partir de diversas partes aqui, já temos a indústria nacional produzindo, a própria PEC, já faz muita coisa. O credenciamento, como eu falei, gera o sistema. Então, a gente não olha só a peça, a gente olha o conjunto daquilo. E é isso. A gente fica em Recife, a gente fica muito feliz em vir aqui, muita vontade aqui nessa terra. Eu, particularmente, sempre que estou chamado, venho e podem contar com o BITS para apoiar a indústria, a educação aqui da região. Obrigado. Obrigado. É emocionante a gente ver que, na verdade, os bancos públicos estão fazendo de tudo para que a gente avance nessa direção. É verdade? Nós estamos, normalmente, assim, eu estou encantado, não conhecia tão tempo, mas, foi encantado de ver como assim, os bancos, tanto o BND como o BNDES, então, fazendo com que essa política pública ela tenha realmente segmento e que existam as condições, tanto para quem é profissional ou, eventualmente, fabricante de equipamento, mas ao se credenciar nessa plataforma, mas, especialmente, o cliente final. O cliente final tem todas as condições. E com a Insolid, a gente vê que a Insolid oferece as condições para ajudar na geração distribuída. Não é isso? Por que a gente me corrija? Mas, na geração distribuída, aquela possibilidade de você fazer uma instalação, como aquela que eu falei da Vicente Pio, por exemplo, uma instalação sem ter se desembolsado. O Vicente Pio teve logo o clima, e o mais, então, conseguiu fazer o acorde. Mas, vamos supor, uma situação de geração distribuída, onde a pessoa paga uma conta de 800 reais por mês. É uma conta já estalgada, uma conta de energia de 800 reais por mês. Eu perguntaria aqui para o Janel, eu sei que, senhor, nessa condição, como é que acontece realmente o financiamento para a instalação, para suprir essa demanda, uma vez que fica difícil na situação atual assim como usar essa pergunta. Boa pergunta, excelente pergunta. Bom, uma modalidade de aluguel, de locação, similar com os financiamentos oferecidos aqui. O que a gente se propõe é zero investimento. E, no caso dos clientes comerciais lá em Pernambuco, nós trabalhamos com desconto. Então, imaginando esse exemplo ali, uma conta de 800 reais, o cliente, o interessado, ele iria começar a pagar menos de 10%, uns 720 reais, sem nenhum investimento. Seria uma alocação de longo prazo, no mínimo 10 anos. Isso está sujeito a aprovação de crédito, assim como os bancos, da viabilidade técnica do projeto, que é a de espaço, que é a de conexão com a distribuidora. e, ao final, nós oferecemos ao cliente também a possibilidade de adquirir o equipamento, desde que ele seja adquirido durante os 10 anos. Isso é o nosso poder de negócio. Muito bom. Acho que existiriam muitas questões, vamos dizer assim, de um projeto a serem caminhadas para os bancos. Ou, talvez, até para insólito também, né? Consultas. Mas, antes do agendado, como nós vamos entrar agora nas nossas conclusões, eu vou agradecer, peço uma salva de palmas a todos vocês. E convido a todos que façam as perguntas diretamente a cada um dos representantes aqui dessas empresas, desses bancos. muito obrigado. Nós vamos, agora, passarmos as conclusões. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigada. Convindo, professor Zanet, e, professor Eustin, por favor, para que a gente entera agora na etapa das conclusões e agendas, uma etapa que nós tínhamos conversado desde o princípio, e os nossos próximos passos. Mas antes da gente passar para os próximos passos, eu pediria a você mais um minutinho para a gente dar espaço para o Senai contar um pouquinho, em 10 minutos, as propostas do Senai. Cadê o que mais? Não vai? Tá não, é? Opa! Neumark! Neumark na área! Bora! Vamos ao seguinte, o Senai nacional tem uma estratégia para a formação de mão de obra para projetos de energia solar. E o Neumark vai nos contar aqui rapidamente, em 10 minutos, por favor, Neumark. Enquanto ele se prepara... Está preparado? Bora! 10 minutos! Vamos lá! Boa tarde, pessoal! Eu tenho dois grandes desafios. Falar de capacitação, eu percebi que hoje foi um tema pouco descobrido, apesar de extremamente importante, vocês vão falar comigo. E o primeiro desafio é segurar vocês aí numa hora dessa, né? Então, vamos ser rápidos. Por favor! Bom, meu nome é Neumark. Eu sou comissor de energias, sou coordenador da rede de energia do Senai da Fadeira. Como o Dr. Nuno falou, o Senai é atuado nessa área de energia, no contexto nacional e local, já há muito tempo. É mais ou menos isso que eu vou passar para vocês rapidamente. O grande desafio nosso é o bem formado, que é o papel do Senai e também de diversas outras instituições. na próxima Universidade do IEF. Eu também sou professor do IEF, temos vários colegas aqui. Mas o nosso grande desafio é trabalhar com a migração, que é o bem formado. E quando a gente está falando que é a energia externoal, nós saímos até aqui, né? Porque foram discutidas hoje, questões técnicas, foram discutidas hoje, questões financeiras, foram apresentadas projeções espetaculares nos próximos anos, crescimento na área de energia solar, principalmente. mas, junto com tudo isso, tem que vir as coisas físicas, porque se a gente não tiver pessoal capacitado, instaladores, engenheiros, qualificados, imagina o que vai acontecer nesse cenário de evolução que nós temos na frente. Então, precisamos ter cuidado, ok? Porque, eu não sei se vocês conseguem identificar essa imagem, mas, existe muito louco com pele de cordeiro. Então, em todo esse cenário de desenvolvimento e de oportunidades, temos pessoas e coisas sérias, mas também não são oportunistas. E, no contexto geral, a gente precisa treinar, a gente precisa levar o conhecimento para todos, ok? Então, a gente tem que entrar com esse conhecimento, mas entrar com cuidado, porque as pessoas sérias ficam, os oportunistas não conseguem avançar. Por isso, temos que ter esse cuidado, ok? Isso aqui foi um print, do outro ponto, olha só. Um print que eu fiz em 2016, dois anos atrás, e isso são empresas de energia solar no Brasil, em 2016. Imagina hoje como não está. Então, olha só esse contexto aí, como é que está na questão de energia solar e como a gente fica a capacitação, o treinamento, a esse ponto todo. Aqui no Paraíba, que é um estado que está, apesar de tanto potencial, está dando os seus primeiros passos, quando a gente compara, por exemplo, o nosso vício em pé do amor, revelando o nosso. Semana passada, um dia, não tem a questão da energia solar, e assim, a coisa real não vai crescendo. O Paraíba também está entrando no vácuo, aí, um pouco atrasado, mas a gente tem um conhecimento de fome, e também precisamos ter cuidado para a questão da capacitação. Ok? No semana de 2006, estamos falando de 12 anos atrás de 2006, em 2006, o Senai já inaugurava uma casa, é para a ciência, portanto, o mundo lembra da inauguração para lá, mas... Olha só, falar da energia solar em 2006. Então, o Senai, enquanto braço tecnológico, já vem se preocupando com essa questão há muito tempo, como falamos de 12 anos atrás. Esse é o laboratório da energia solar, a gente fica bem grande, mas hoje estamos com mais de 50 mil visitações, talvez alguns alguns que vocês já tenham visitado, visitado, é um espaço que não é um espaço público, onde a gente consegue discutir essas questões, eventos como esse, que são importantíssimos, a gente também leva palestras, visitas, desenvolvimento de tecnologias e projetos, casa e a paciente, 12 anos atrás. Vamos ver. Em 2011, o Senai Nacional, agora, lança o Itinerário Nacional de Educação Profissional na área de energia teórica. Em 2011, pessoal, o Senai Nacional, já vinha desenvolvendo o pacote, patronizado em nível do Brasil, de custos de treinamento, na área de energia teórica. Ok? Em 2013, o Senai Lança o Itinerário, agora sim, é um seminário renovado, bem mais alegente, pegando tudo isso, todo esse contexto. Em 2013, então, são cursos padronizados, onde os diversos departamentos regionais tomam esses cursos como padrão e desenvolvem, localmente, esses cursos, dentro da sua realidade. Em 2013, mais recentemente, em 2017, Itinerário foi atualizado, e aqui a gente tem contato também, mas a gente tem aqui alguns cursos que estão a liderar a disposição dos departamentos regionais e alguns desses cursos já são feitos no Senai da Baixinha. Tá? Eu vou... Acertou? Eu vou mostrar agora rapidinho. Eu queria destacar três cursos que nós estamos lançando agora recentemente dentro da área de energia, que pega energia renovável, principalmente o último, que é o curso técnico. Mas nós ficamos ao parceria com a Energiza, que, me parece que, pelo menos, eu até comentava alguma coisa, que está só aprendendo. E nós estamos lançando... O curso do Estranador Pretelo, com 160 anos, é um curso bastante atualizado, a sua grava está bem atualizada, e, no final, você já tem aí um módulo de energia solar, né? Passa aí, por favor. É, eu estou com que prender detalhes do curso, concordo na hora, eu queria só a gente avançar um pouquinho pra gente dar uma olhada mais boa na grava, aqui na matriz curricular. Então, a gente tem preparação comum do trabalho, 20 horas, eletricidade básica, energia solar, de apenas 24 horas, o curso do eletricista. Hoje, a maioria dos instaladores fotovoltaicos, eles vêm do do eletricista, ou seja, tem um eletricista que já vem atuando, e lidou e avançou para o instalador fotovoltaico. Então, esse nosso curso do eletricista previsão já, dentro da sua aula, já pega a parte do eletricidade e 80 horas de prática, né? O curso S, você sabe, e os cursos do CNAE têm uma característica muito específica. Você aprende praticando, você pratica aprendizando. Então, prática é fundamental. Mas, eu trabalho. E aí, nós temos também, o curso que está sendo lançado agora, esse mês, que é um curso de disponibilidade agora, que existe a vida disponibilidade por 230 horas. Aqui, no Pessoa do CNAE, esse curso já vem acontecendo. E a gente deu uma, junto para parceria com a Agenda, a gente deu uma atualizada no processo do curso. É um curso muito bom. É um curso bem bom, parceria com o outro. Eu vou pular também. Mas, é... Eu queria só mostrar umas imagens para vocês, doente, mais um pouco. É isso aí. Olha a responsabilidade do CNAE, treinando e capacitando esse profissional que vai estar preocupado na qualidade da Agenda sem resistência. Não é? Esse é o exercício do Salão de Rede. Então, junto com a Agenda, nós estamos montando um campo prático das aulas práticas e da profissão. Nós já temos um campo de professor para treinar esse profissional que se carrega da qualidade da Agenda do seu caso. Um curso muito bom, um curso muito popular. Mas, o pré-requisito para esse curso aí não vai passar? Pré-requisito. Então, vou botar um pouquinho. Ah... Compretenças, critérios, objetivo, controla, controla, mais um pouco, critério de acesso. e da vida de 18 anos e o ensino fundamental muito. Ou então, possui um curso de teoricidade básica. Não precisa deitê-lo, sim, um médio completo. Por quê? É um curso de 230 horas, é um curso de mais de dois meses. Então, a gente vai trabalhar com o outro, com esse trabalho. E aí, eu queria avançar um pouco, aí eu queria entrar mais um pouco no curso técnico de energias renovadas, que é um curso de 1.200 horas. Esse curso deve estar sendo ofertado agora em 2019. Passa aí, por favor. Eu também não vou me empre... Só a gente fecha de acesso, que você perguntou. Então, é um curso técnico de 16 anos, e se for a idade, até concluir, tudo está funcionando no segundo ano do ensino médio. É um curso completo, onde a gente foca bem na parte de solar, fotovoltaica, e a parte de eólica. Eu vou passar mais um pouco nos módulos, rapidamente, no módulo produtório. Só que volto um pouquinho. No módulo produtório, nós temos 460 horas, onde a gente discute aqueles fundamentos, estudamento de ferramentas, estudamento de eletricidade, tecnologias de energias renováveis. É o primeiro módulo. Em seguida, a gente tem um módulo que é 5.1, que é a parte de montagem de equipamentos, estruturas ambientais, instalação de sistemas de energias renováveis. 280 horas. No módulo 2, operação de condição de sistemas e fabricação de equipamentos. 220 horas. No módulo 3, nós temos prospecção de recursos de energia, projetos de sistemas, trabalho de confusão, PCC, 220 horas. Então, por isso, a gente fez uma carga horária de 1.200 horas, no curso técnico, onde o aluno sai com uma boa visão, principalmente da parte prática, na área solar e na área eólica. E aqui são os kits que a gente está coerciando, para a gente, digamos assim, incorporar em uma unidade móvel. O projeto dessa unidade móvel está sendo concluído. e da nossa tela, sabe, estamos fazendo uma, que eu chamava, sério, com o alfômetro, e claro, tudo bem. E provavelmente, é a boa notícia de 2019, se tudo eu puder bem, nós vamos estar com esse curso técnico, e mais ou menos outros cursos, dentro de uma unidade móvel como essa, para a gente atender a toda demanda da paradigma. E quem sabe, a gente está boa um pouco, porque é um grande móvel, é uma estrutura espantacular, que nos permite, atribuirmos e impactos, não é isso? O caminho é escolar, ou a escola não após o equipamento? Não, o caminho tem uma geração própria, ali em cima, né, com geração própria, mas os equipamentos, né, eles são lidados, claro, para os alunos trabalharem, exatamente, mas o caminho tem uma geração própria, ali em cima. Ok? Então, o tempo para, ele tem a estrutura apresentação. Bom, pessoal, desde os 10 minutos, quer dizer, se vocês se levantarem, eu acho que é isso que eu teria para levar. Muito obrigado. Obrigado. Marcos, muito obrigado. Nós agradecemos muito a oportunidade do Senai, a senhora do Senai. Nós, gostaria só de, se houver alguma questão a ser colocada em relação ao Senai, eu pediria que tratasse diretamente com o problema, porque a gente vai, agora, para a sequência. Então, convido, o Dr. Gustavo, para se fazer presente aqui, professor Zaqueu, vamos, agora, passar para a etapa das conclusões, com o Ricardo Barros, a desolar, para que a gente possa ter essas conclusões, a agenda, e os próximos passos, e passo, nós, nós, temos, isso, a nossa satisfação, de chegar a esse ponto, nesse evento, e eu passo a palavra para o professor Milger, as suas considerações. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, realmente, a participação de todos, foi um evento muito, muito grande ouro, assim, fazer uma, uma, uma confissão, a gente imaginou, fazer um evento, para uma oportunidade, 120 pessoas, em dois dias, a capacidade, ela tem lotado, tanta demanda, a gente recebeu, vários, vários pedidos, ah, pode haver mais horas, mas, a gente também ficou com medo, de haver, um overbooping aqui, de modo da diretoria. Isso mostra a importância, do tempo, isso mostra a necessidade, de eventos, como ele se torna irregulares, no nosso caminho da água, e, também, mostra a importância, do que, a gente vem fazendo aqui, como universidade, como centro de energia, alternativa, de renovar. Então, também, serve para mostrar, um pouco, do que é o centro, as nossas competências, e a gente, estar em portas abertas, para firmar parceria, e tentar, realmente, mudar, vamos dizer, o cenário, do nosso estado, realmente, para a economia, e, também, com a capacitação, e a formação, dos nossos estudantes. Então, sejam sempre bem-vindos, considerem a UFPB, o Centro de Energias, do CEA, como um parceiro de vocês, e, a gente, vai estar sempre, portas abertas, para poder, realmente, efetivar projetos, e, juntos, fazer, realmente, essa mudança, que o estado, da Paraíba, tem. Agradeço, também, o Edmundo, professor Zaqueiro, também, perdoe todo o apoio, confesso que, para fazer algo, nesse formato, deu trabalho, assim, algumas coisas, fogem do nosso controle, mas, com muito esforço, e com o apoio, de todos os estudantes, do Centro Acadêmico de Energias Renováveis, o Grupo Beta Elétrica, então, que eram alunos, que, realmente, colocaram a mão na massa, para a coisa, tomar o, vou dizer, esse formato, que vai acontecer. Então, como, como objetivo final, eu queria, realmente, que, parte dessas, dessas apresentações, a gente consiga, agora, não ser só, em outros estados, em outras cidades, mas, sim, também, trazer, isso aqui, para a nossa realidade. conversando já com o Gustavo, com o pessoal da Anel, e o produtor de Mundo, e tantas outras pessoas, que eu já vim, prospectando isso, porque, o objetivo da instalação, de uma usina, de energia solar, aqui, na própria UFPB. Isso vai, tanto servir, para diminuir, o consumo, ou a fatia, se for dizer que é, que é demandada pela energia, de tal forma, que a gente consiga reverter, esse recurso, e melhoria do ensino, em investimentos, em pesquisa, e isso vai, realmente, fazer, que a gente tenha, uma, uma fôlego, porque hoje, realmente, não tem como. Para você ter a noção, o gasto mensal, aqui, na Universidade, é de um milhão. Foram 300 mil reais, do Hospital Universitário, que, até pouco tempo, era conta, também, da Universidade. Então, o objetivo real, é que, em pouco tempo, a gente consiga, efetivar esse sonho, que é ter, o produzido solar, aqui, na UFPB. Então, muito obrigado a todos, realmente, é um prazer, ter vocês aqui, e agradecer a presença, de pessoas que eu qualificaram, se buscaram, o Dr. Ricardo, como os outros, que apresentaram já aqui, durante esse vídeo. Muito obrigado. Aplausos. 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 se não me engano, é um evento regional, porque não pode se tornar nacional, a gente que é do setor, a gente tem uma agenda tripulada, encarniço, mas quando a gente vem num ambiente desse, a gente aprende tanto, porque a palavra é essa, a gente aprende o tempo todo, e isso nos motiva sempre a estar por aqui. Eu brincava que eu queria um paixonado da Paraíba, depois que eu come pra cá, onde a gente quer as coisas, eu estou sempre à disposição de dizer que eu acredito muito na geração solar fotovoltaica, realmente, como você ouviu, que eu respondi, a pedido em locais como a Paraíba, a gente viu a apresentação do lugar, com essa questão de geração de um veículo, é muito benefício, vamos repassionar isso tudo e vamos seguir, porque é aquilo que eu falei, o que é de sucesso pra mim, não é uma ou outra, são todas as instalações que vem acontecendo. Muito obrigado. Então, como nós estamos vendo, estamos finalizando o dia, tentando resolver o problema da universidade que tem uma conta de um milhão por mês. Não é fácil. O serviço público tem, realmente, um desperdício. Um dia desses, o Correio Brasilense mostrou que, no serviço público, mais de 200 milhões reais, poderiam se economizar se mais plantas de energia solar fossem implantadas. Eu pedi aqui para o Ricardo, que se formou aqui na Paraíba, foi colega, em graduação aqui do professor Eurio, viajou, estagiou na França, tem uma vivência já na área de mais de 10 anos e tudo mais. Ricardo, você, dentro da BESOLAR, como é que a gente consegue aumentar a quantidade de projetos aqui na Paraíba? Como é que você, o que você nos aconselha nos próximos passos para a gente avançar aqui na Paraíba, nessa área? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, eu queria também parabenizar a todos pela organização. um evento também de muito alto nível, estamos muito honrados estar aqui e eu também, pessoalmente, muito honrado estar aqui, representando a Associação Brasileira de Energia Contro-Votágio, na minha terra. Fico muito honrado com a tentativa também de refrigir a plataforma com a educação do Eurio de Energia Contro-Votágio, para que a energia solatória possa avançar ainda mais na Paraíba, eu acho que existem, pelo menos, duas ações muito importantes que ainda precisam ser continuadas, que o Governo do Estado já iniciou, mas vão ser continuadas. De um lado, para a energia centralizada, uma coisa que pode ajudar bastante a Paraíba é aumentar a rede de transmissão de energia elétrica do Estado. O representante, Paulo Furtado, que comentava aqui hoje, mencionou, não conta as vitórias do Estado já de trazer a rede 500KV, uma expansão dela que vai ser a realidade de alguma pessoa, do outro, na Santa Maria, mas essa rede precisa se expandir, por exemplo, para chegar a 40KV, e um potencial arco que tem que dar bem progresso na região, e se expandir ainda mais, e isso vai gerar bilhões de investimentos, milhares de lucros. Na geração distribuída, eu acho que um passo além de necessidade também pelo nosso Governo estadual, é se inspirar o Governo de Minas Gerais, então tem uma série de passos, e o Governo de Minas Gerais está mais avançado por todo o todo o Governo, na verdade é essa, do Brasil, então tem passos que precisam ainda ser seguidos pelo outro Estado, inclusive a paraíba. Há exemplos da ampliação do limite de isenção do ICMS de um metro pra cinco metros, e outros motivos, outras ações importantes também podem ser feitas na área fiscal, na área de geração de emprego, etc. da área fiscal. Então, faço um pedido, professor. A primeira coisa é receber a legislação lá de venda. a gente vai ter que colocar pressão aqui na nossa Assembleia Legislativa, na direção de aperfeiçoamento da nossa habituação. muito obrigado. Agora, por último, antes de terminar, nós gostaríamos de dar uma palavrinha do pessoal da empresa Júnior. do Eduardo. Eduardo, vem cá. Fique-se alguma coisa para nós. Boa tarde, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer aqui ao doutor Edmundo e ao professor Júnior pela oportunidade. Meu nome é Eduardo. Eu sou graduanda em Engenharia de Energias Renováveis, mas hoje eu estou aqui representando algo muito importante, muito maior, que é a CIE, Soluções e Inovações de Energia, que é a empresa Júnior do CEAR, o centro que está conduzindo esse evento. E a nossa empresa Júnior chama aqui em Globo o curso de Engenharia Elétrica e Engenharia de Energias Renováveis. E o que é a empresa Júnior? Eu não sei se todo mundo conhece o que é a empresa, mas nós fazemos parte do movimento que é muito maior do que a UFPD, muito maior do que João Pessoa, maior do que a Paraíba, muito maior do que o Brasil, na verdade. O movimento da empresa Júnior surgiu na França e veio para cá e hoje ele está distribuído em todos os estados brasileiros e, na verdade, faltando dois, que a gente está resolvendo isso também. E a empresa Júnior tem a finalidade de levar projetos de extrema qualidade para a sociedade a um baixo custo, porque nós não somos remunerados. Então, tudo o que acontece com a empresa Júnior é justamente para fomentar o que foi falado aqui. Capacitação e de ser um anúncio do futuro para aqueles que muitas vezes não querem seguir a carreira acadêmica, mas querem empreender, querem gerar impacto na sociedade através de projetos. E é isso que a gente faz. Então, eu convido quem tiver interesse depois de conversar lá fora, ou conhecer a empresa Júnior do CEAR, nós temos o próximo OCT e é isso. Nós estamos até para impactar o mercado, a sociedade e vamos juntos nessa. Muito obrigada. 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 Bem, deu muito bem a ideia do projeto através da empresa Júnior. Eu não faço convite. Duarte, você já sai com o projeto da empresa Júnior. Eu convido a empresa Júnior para começar a elaborar um projeto para a cooperativa da agroindústria da agricultura familiar, de Pedro Regis. Esse projeto, graças à cooperativa, foi financiada pelo BNDES. É uma ação importante porque é para a produção de compras de frutas numa região. Essa cooperativa se encontrava parada. Está sendo reativada e o projeto deve focalizar a questão da Câmara Fria da cooperativa para tornar a cooperativa piada. Então, fica aí o convite. Eu me disponho a levá-los até lá para conhecer e vocês comecem a fazer os primeiros levantamentos. E agora, finalmente, nós vamos ouvir a voz daquele que sempre foi um lutador pela energia renovável. Eu, trabalhando aqui na Universidade, conheci como uma pessoa extremamente dedicada e muitas vezes não bem compreendido, mas sempre teve uma imensa dedicação a essa Universidade. Eu estou falando dos professores Aguiu, do dono da casa, para encerrar com chato de ouro esse mal-se-encontro. Foi bom, foi uma coisa fantástica para ele. Eu já falo da dimensão e faço certeza a dimensão. A gente falou de tudo, de legislação, de sucesso, financiamento, paga do poder público, né? A visão do poder público. E não há mais o melhor, porque essa diversidade de agências, né? Eu já era um defende de sua parte, que eu era bem esquisito, mas eu aprendi com a idade, e assim, várias coisas, tem que entender as coisas, né? E, assim, eu falei da educação. A gente fala da educação, é a questão do cidadão da energia. Não há como construir um cidadão consciente e energeticamente, simplesmente é da infância. A grande maioria que, hoje, quer mudar a situação do país, está ligada à falta de problema dos agravatórios, da energia elétrica, né? Quando eu comecei a trabalhar na rede solar, eu disse assim, se o filho seu é recusar sua conta, ou eliminar a conta da constacionária, existe. Isso é produzir o cidadão. Há 15, 10 anos atrás. Hoje, pode dizer exatamente o contrário, né? A presença é extremamente competitiva e avança exatamente nessa matéria energética, do ponto a vontade. Fazendo com esse gráfico que eu voltei atrás, né? Porque o mais fácil de enxergar na época é a conversão do ponto a vontade. do ponto a vontade. Certo? Todos os outros caminhos são longos. Todos os outros caminhos existem tecnologias para fazer a convenção, passo a passo. a energia fotovoltaica são esse simples material que tem a capacidade de transformar, tem a aproprietar, transformar a luz na energia elétrica. Tanto é mais comum, né? E a gente está encontrando mais agora o seu uso com o preço. A ideia é fantástica, as pessoas falaram fantástica e eu faço mais um apelo que a parte educacional, a Universidade Federal está fazendo. A gente tem um curso de higiene alternativa renovada para atender ao mercado de todos os livros. Tudo o que você tem aqui fora são laboratórios de alta complexidade que levam a intensidade do conhecimento da higiene. Ali vai ser a ciência. Ali são laboratórios caros para dar a complexidade que o aluno precisa para fazer um bom, uma boa formação. O que nós precisamos? Nós vamos complementar o estágio. Quando perguntei ao governador do governo estadual, eu estou imaginando que os projetos que são dados, chegam na Paraíba, com incentivos fiscais. Renúncia fiscal. Então, esses projetos, sim, eles devem contemplar, não sei, não é nem difícil, incluir uma cláusula para contribuir uma formação com as autoridades através do Estado. É assim que acontece. Em vez do empreendimento, todos os estudados têm remédio fiscal, têm. Para todos os estudantes, a formação social não é complementar nenhum, com a participação de uma empresa, o mercado nos cobra um profissional que tem capacidade de trabalhar imediato. E só será possível, se ele estiver dentro do seu ambiente, onde futuramente vai trabalhar. é o estágio, o estágio de qualidade, não o estágio onde o aluno chega e fica sentado lá fazendo planilha. Nosso dinheiro de energia renovada, ele é preparado fisicamente, com o contexto de matemática, quinto e físico. Ele tem uma profunda formação. E temos professores capacitados. e temos fundamentação teórica e prática. Nossos laboratórios estão seguidos ali, para atrair as pessoas que querem trabalhar com energia, que é o futuro. É o futuro. Então, eu queria complementar. Já, professor meu, já está de centro, o emprego do OCT, o emprego do CA, o emprego da empresa Júlio, para a gente pensar no subs. Porque o laboratório da NGN, o barco, o centro, ele tem todas as vertentes. Onde os profissionais é óbvio, onde os profissionais e biomassa, onde os profissionais é energia solar, térmica e solar. E quanto à vontade. Então, eu estou pensando no subs, é óbvio, biomassa. Por que não? Pode até bater todos os temas. Certo? Então, agradeço a presença de todos. Ainda tem um pouco de emprego ali. E a gente viu o papo finalizado. Óbvio, obrigado a todos os convidados, todos os palestrantes, e a todos que se sentaram nessa cadeira. Obrigado. Aplausos 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 Hoje o Brasil produz por ano cerca de 35 milhões de toneladas de açúcar, 28 milhões de litros de etanol, combustível limpo e renovável e gera em torno de 800 mil empregos. Somos os maiores fundadores de açúcar no mundo, produzimos energia elétrica, a bioelectricidade e estamos presentes também em vários produtos como plástico verde, bebidas, cosméticos, perfumes e tíbulas. Além disso, a produção total de etanol usado no lugar da gasolina representou cerca de 440 milhões de toneladas de CO2 a menos na atmosfera nos últimos 20 anos, desde o lançamento dos gatos flex. Produzir açúcar e etanol é bom para o planeta, bom para o Brasil e bom para você. Assista os próximos vídeos e saiba mais sobre a ilusão que está transformando o país em uma doença mundial de superiência. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.